1, 2 1, 2, testando o som Está tudo certo Boa tarde, pessoal Parece um pouco estranho Falar no microfone Oi? Está ligado, sim, pessoal Está ligado, mas para a transmissão Para a TV ou o FPR Como o auditório é menor Acho que todos escutam Lá atrás, a Otacília consegue escutar Normal A acústica desse espaço é bem boa Então, boa tarde a todos Iniciamos agora a apresentação dos resultados Da disciplina Práticas em Planejamento Ambiental A conhecida GB-130 Temos alguns alunos aqui Que participaram das edições anteriores Outros que participaram Desde a primeira edição, o caso do Josemar E agora coordenando uma das equipes Eu tinha comentado com vocês na última aula Que vários colegas que a gente convidou Para participar tinham confirmado E, de fato, estarão acompanhando por ali Não conseguiram estar presente Até eu devia ter divulgado o link Dessas apresentações Mas elas ficarão disponíveis depois online O pessoal que vai apresentar Até para fazer uma autocrítica Uma análise da forma como foi apresentado Mas, antes de passar a palavra Para a Érica Que vai iniciar as apresentações Ela que vai apresentar o contexto da disciplina E tudo mais Então, para que não fique repetitivo Eu quero primeiro agradecer Aos nossos convidados Temos aqui a Fundação Boticária Boticário representado pelo Samuel Natasha e Bruna Que já chegaram Marion está chegando também Parceiro dos nossos A equipe da SPVS mandou o WhatsApp Também está chegando Ministério Público está chegando também A Mauriélia e a doutora Priscila Os nossos clientes ICMBio César que veio passar as férias conosco Ainda está em férias Caio também Acompanhou toda a disciplina Agradeço o professor Everton Aqui do Departamento de Geografia E a professora Juliana Quadros Da UFPR Litoral Sejam bem-vindos Obrigado por prestigiar Esse momento importante De apresentação de resultados Dessa disciplina Sei que a Érica vai mencionar Na sequência O objetivo da GB130 Mas é interessante destacar Que a GB130 tem a proposta De aproximar O máximo possível Os alunos formandos Antes eram os alunos formandos Em Geografia Agora Não se restringe apenas A Geografia Mas as Ciências Ambientais Temos 10 alunos Da Biologia Esse ano Geologia também Engenharia ambiental Engenharia cartográfica Então Uma disciplina bastante interdisciplinar O pessoal que vai apresentar aqui Presta atenção no José Mar Ele vai dando a dica De onde se posicionar Para o enquadramento na câmera É isso que ele está fazendo agora O xizinho Estava nos enganando Um pouquinho Mas é uma disciplina Que tem a proposta De inovar Na discussão Do ensino E aprendizagem Claro O modelo clássico Teve uma aula No semestre passado Que uma turma De 40 alunos Praticamente Eu falando E praticamente Todos no WhatsApp E eu comecei a pensar Cara A gente precisa rever a forma Ou no WhatsApp Ou no Facebook Mas enfim Em redes sociais E eu me recordo Perfeitamente no campo Quando No domingo à noite Por volta das 10 da noite Praticamente Todos Ou com o celular Ou com o laptop Mas não em redes sociais Até porque Potinga não pega Sinal De celular Nem De internet Mas todos trabalhando Alimentando o nosso banco de dados Tratando a informação Editando os pontos de campo Então a gente precisa tentar Inovar na forma de trabalhar Para trazer justamente O que às vezes é visto Como um ponto negativo Mas trazer para o nosso lado E essa disciplina também Tem um caráter extensionista Já que por exemplo Esse evento hoje Tem a proposta De apresentar resultados A gente conversou Alinhou com o Caio Para que esses mesmos resultados Em uma linguagem Menos técnica Sejam apresentados também No conselho Das unidades De conservação Geridas pelo ICMBio No litoral norte Aqui do Paraná E além desse caráter De extensão O ensino Também pesquisa O Jusmar me questionou No final de semana Sobre quantas Dissertações Teses TCCs Antes de vir aqui Estava checando São nove TCCs Oriundos da GB130 Que essa disciplina Inspirou com questionamentos Com pendências Dos anos anteriores Motivou nove TCCs De graduação Quatro dissertações Quatro teses Em andamento Usando essa base de dados A própria tese Do Josemar E isso também Resulta em artigos Então a gente tem Três artigos Submetidos para revistas Tendo a GB130 Como principal fonte De dados E capítulo de livro Mais de dez artigos Em eventos científicos Então é uma proposta Que tenta integrar O tripé básico Da universidade Pesquisa, extensão E ensino Então mais uma vez Agradeço a todos Os presentes O doutor Shalom Grande amigo Que chegou agora Que tem uma vasta experiência Na área de direito ambiental Sobretudo no litoral do Paraná Obrigado por prestigiar Esse evento E a nossa dinâmica De apresentação Serão quatro Apresentações A Erika iniciará Com essa contextualização É interessante destacar Principalmente Obrigado pelos ex-alunos Que estão aqui Mas o que a gente tem Diferente dos anos anteriores Além dos coordenadores Que são alunos Da pós-graduação Esse ano Josemar, Ariane e Thomas Também tivemos Três monitores Trabalhando diretamente Com cada uma Das três equipes Coordenadas Que os coordenadores Acabei de citar Que é a Erika A Regiane E a Flávia Que é uma experiência nova E que eu acho Que está dando certo Trazer esses monitores Ontem Três e quarenta Da manhã A Regiane Mandou mensagem Eduardo Revisadinho aqui Pode baixar A nova apresentação Então isso mostra Que a gente conseguiu Diferente dos anos anteriores Integrar todas as apresentações Num único PowerPoint Se a gente conseguiu Ter essa padronização E tudo mais Graças ao trabalho Dos monitores E 20 alunos Distribuídos Nessas três equipes Então já De imediato Ponto essa palavra Para as quatro apresentações Érica Depois a Carol Vai apresentar O socioeconômico Fabiely Principalmente O cadastro Ambiental Rural E fechamos Com o geoprocessamento A Maíra Apresentando A ideia é que Essas apresentações Durem em torno De uma hora e vinte E depois A gente abre Para uma discussão Desses resultados Até porque a disciplina Não fecha aqui A Erika vai mostrar A gente está quase No finalzinho Mas trouxemos A apresentação De resultados Para o início De novembro Assim a gente tem Um mês ainda Para conseguir incorporar As recomendações Sugestões De vocês que estão Aqui presentes hoje Ok? Então Passa a palavra Boa sorte meninas 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 Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Então, como o Eduardo falou, eu sou a Erika, eu sou uma das monitoras da disciplina e eu sou aluna do curso de geografia aqui da UFRE. Então, falando um pouco sobre a disciplina, práticas em planejamento e gestão ambiental, começando um pouco, vou fazer uma contextualização de tudo o que foi feito até então e de quais são os objetivos da disciplina, qual é o nosso cronograma. Então, vou começar apresentando a disciplina, falando um pouco da metodologia para o trabalho de campo, de todo o trabalho que foi desenvolvido. E depois entra a Carol para falar um pouco sobre compilação e análise dos questionários, o CAR e a questão fundiária com a Fabi e o geoprocessamento com a Maíra. Então, entrando um pouco no contexto da disciplina da GB-130, a gente trabalha a partir de um termo de cooperação técnica, é um termo de cooperação entre o ICMBio e a UFPR, e dentro desse termo, um dos planos de trabalho é sobre o litoral, a região do litoral, que é aí onde entra a geografia, o departamento de geografia. Esse termo de cooperação técnica começou em agosto de 2014, vai até agosto de 2019, e é uma maneira que a gente tem de dar um suporte técnico na elaboração do planejamento e gestão de unidades de conservação. Então, falando um pouco sobre qual é o objetivo da nossa disciplina, então, é desenvolver um trabalho prático, fornecer essa experiência para os alunos de um trabalho prático, uma experiência de mercado de trabalho, realizando um diagnóstico ambiental que possa subsidiar a construção de planos, instrumentos e ferramentas para a gestão ambiental das unidades de conservação. Aqui, para exemplificar um pouco, a gente já vem fazendo esse trabalho há anos anteriores, e esse trabalho vem sendo reconhecido ao longo desse tempo. Então, aqui, falando um pouco sobre essa publicação de boas práticas na gestão de unidades de conservação, que menciona a relação com a ciência, a importância dessa relação com a ciência, e fala um pouco do trabalho da GB-130. Então, a importância de ligar a academia com os outros órgãos públicos para que a gente possa, de fato, conseguir ter mais uma abrangência maior no trabalho de conservação nas unidades, enfim, conservação da natureza como um todo. Para o ano de 2018, as metas da disciplina, então, elas se resumem em quatro, basicamente, que começam com o cadastro dos moradores que residem em torno da Rebio do Bom Jesus, o mapeamento dos potenciais conflitos no entorno. Então, previamente, na ida a campo, teve um mapeamento de quais unidades estão inseridas dentro da Rebio, quais estão fora, levantando também questões fundiárias, de matrículas que sobrepõem. Esse trabalho foi feito para tentar entender quais são os conflitos potenciais na região, a validação da proposta de zoneamento da Rebio, e uma atualização do banco de dados da coleção de mapas e cartogramas que abrangem a área da APA de Guaraqueçaba. Esse é um trabalho que é uma atualização do trabalho que foi feito nos anos anteriores da disciplina. Então, é só uma revisão de todo o processo de mapeamento que foi feito para poder padronizar, enfim, para entrar num template único da disciplina. Então, dentro do programa da disciplina, a gente começou com uma apresentação do que era a disciplina, quais são os planos de trabalho, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, foi dividida em aulas expositivas, aulas práticas e o trabalho de campo. Então, teve a apresentação do ICMBio, contextualizando um pouco a área, a Rebio, a APA de Guaraqueçaba, as unidades de conservação ali de Guaraqueçaba, falando um pouco sobre o SNUC e o plano de manejo. E depois a gente teve alguma reunião para conversar sobre o trabalho de campo. Então, definir atividades, conversar sobre o questionário que a gente aplicou em campo. Enfim, daí entramos no trabalho de campo, que totalizou um total de 32 horas. E nesse trabalho de campo, foi quando a gente aplicou os questionários e entrevistou os moradores ao redor da Reserva do Bom Jesus. Então, agora, nesse momento, a gente está aqui, no destaque, na linha 9, que é uma reunião ampliada para exatamente discutir esses resultados. Então, é para a gente mostrar o que foi feito até agora, receber um feedback e finalizar o nosso trabalho a partir do feedback que a gente vai receber. Contando um pouco da estruturação, de como foi feita essa estruturação na disciplina para conseguir ter a divisão do trabalho. Então, o ICMBio, que entra como nosso cliente nessa proposta de disciplina, e entra o professor como coordenador geral do projeto, o professor Eduardo, e foram divididos em três grandes planos. Então, o plano socioeconômico, fundiário, ICAR, e geoprocessamento. E cada um desses planos foi coordenado por uma pessoa da pós-graduação. E dentro desses planos, também de cada um deles, existe a equipe executora e um monitor, um assistente técnico para dar suporte para essa equipe que está executando os relatórios e o trabalho. Falando um pouco sobre os planos de trabalho. Então, tem desde um material prévio para a gente poder entregar para as pessoas enquanto a gente realizou o questionário. Então, o material explicativo do que é o CARP, os mapas, com todo o cadastro ambiental rural, mapa fundiário, um relatório descritivo dos dados que foram compilados nesses questionários, um relatório analítico, já relacionando com informações até dos anos anteriores da disciplina. O plano de suporte, que foi pré-campo e durante o campo. Edição cartográfica, que é a padronização dos produtos cartográficos que nós temos. Revisão desses produtos. A infraestrutura de dados espaciais. Os metadados. E a inteligência geográfica, que é uma coisa que foi implementada nesse ano que não teve nos anos anteriores da disciplina. Então, aqui, um exemplo de plano de trabalho. Então, qual que tem estabelecido qual que é o objetivo, a metodologia, as recomendações. E esses planos de trabalho foram discutidos com todos os alunos no primeiro dia de aula. E logo na sequência, depois que cada um já conversou e já sentiu afinidade para um determinado plano de trabalho, eles conversaram com os coordenadores para assinar, para se responsabilizar por esse plano de trabalho e também para assinar o termo de compromisso da disciplina. Falando um pouco do questionário que a gente aplicou, então, nesse campo, foi uma coleta de dados primários. Então, a gente, para começar a pensar no questionário, a gente se baseou no questionário do ano anterior, de 2014, e fomos realizando ajustes de acordo com as demandas. Então, nesse questionário, na nossa versão final, ele é dividido em cinco blocos temáticos. Então, tem os dados gerais, socioeconômicos, da propriedade fundiário ICAR, que é uma coisa que entrou de acordo com a demanda, e também um campo da Rebill para tentar entender qual que é a percepção dos moradores que estão ali ao entorno, qual que é a percepção que eles têm da Rebill. Se eles conhecem os limites, se eles fazem uso, da reserva, enfim. Então, depois desses ajustes, de acordo com a demanda, teve uma validação desse questionário em campo para realmente entender qual é a receptividade das pessoas em relação ao questionário e se tem que adequar algum tipo de questão. Então, foi feita essa validação em campo e após essa validação em campo, então, nós fizemos alguns reajustes nas questões e posição das questões e isso totalizou um total de cinco versões do questionário. Então, depois de cinco atualizações, a versão que foi para a aula de campo foi a quinta versão desse questionário e que também a gente foi discutindo e conversando sobre essa versão durante o próprio trabalho de campo. aqui é um exemplo do questionário. Eu acho que tem uma versão passando ali também para quem quiser olhar e ver o tipo de pergunta que tem em cada bloco temático. E sobre um pouco do trabalho de campo, quando a gente chegou ali na região da Rebill do Bom Jesus, como que foi o nosso trabalho. Então, ele se dividiu... Antes mesmo de a gente chegar, teve um trabalho da equipe do geoprocessamento para poder priorizar quais seriam as casas entrevistadas. Então, de acordo com os critérios que foram estabelecidos, eles priorizaram as casas, entendendo a proximidade, qual que é a relação, se tem cadastro ambiental rural ou não. Então, a partir disso, foi feita uma priorização das casas que a gente deveria visitar e entrevistar. Após essa priorização, esse mapeamento prévio, quando a gente chegou em Guaraqueçaba, então a gente fez uma validação, já em campo, das casas que a gente deveria entrevistar. Então, já eliminando casas que a princípio estavam como casas, mas não eram casas, casas que as pessoas não respondiam. Então, a gente foi eliminando e validando todo o mapeamento em campo para daí começar a aplicação dos questionários. A aplicação dos questionários, primeiro a gente realizou, teve um trabalho prévio, uma carta de apresentação para explicar qual era o objetivo da disciplina para os moradores e para também contextualizar o nosso trabalho ali na região, já que eu fico passando vários alunos sem uma explicação. Então, para dar uma contextualização para os moradores mesmo de qual que estava sendo o nosso trabalho ali. E, a partir dessa conversa inicial, a gente aplicava o questionário. Então, como metodologia, nós dividimos em duplas, os alunos foram divididos em duplas para a realização do questionário. Então, enquanto uma pessoa anotava, a outra ia perguntando para não perder nenhuma das informações. E, durante o nosso próprio trabalho de campo, a gente conversou em alguns momentos do dia sobre como estava sendo a aplicação dos questionários para já realizar alguns ajustes mesmo para a aplicação do dia seguinte. E, também, durante o trabalho de campo, através de uma plataforma que foi criada pelo plano de trabalho de inteligência geográfica, a gente já foi tabulando esses dados durante o trabalho de campo mesmo. Para depois, quando voltasse para Curitiba, ir trabalhando mais na questão da tabulação, compilação e organização desses dados. Bom, aqui a área que foi coberta. Então, esses retângulos são regiões com núcleos de casas e cada equipe, cada dupla, ficou responsável, mais ou menos, por três retângulos desses para aplicar as entrevistas. Então, dentro... Não dá para enxergar muito bem, mas dentro de cada um desses retângulos tem bolinhas de cores diferentes e essas bolinhas, as cores vão simbolizar qual é o grau de priorização de cada uma dessas residências. E, assim, fazendo um aparato de tudo o que foi dito agora, a gente encontrou algumas dificuldades por se tratar de uma disciplina. Então, a gente simula um ambiente de mercado de trabalho, mas a gente ainda está aprendendo muita coisa. então, a princípio, a gente poderia ter efetuado algumas outras oficinas para a preparação das pessoas que vão entrevistar, porque nem todos têm uma experiência prévia para entrevistar. Então, já fica um aprendizado para o próximo ano da disciplina, quando a gente for trabalhar novamente com dados primários, é de que a gente precisa elaborar um pouco mais de oficinas para entrevistas. Um pouco das limitações também entre os recursos para a aula de campo e todas as dificuldades logísticas que a gente enfrenta dentro da Universidade Federal. E também a gente encontrou um pouco de dificuldade na tabulação dos dados, como era uma plataforma que a gente estava utilizando pela primeira vez nesse ano da disciplina, então, a precisão ainda de alguns ajustes, e a gente foi fazendo esses ajustes manualmente. A Josemar foi, principalmente, realizando esses ajustes, para que a equipe dos relatórios pudesse trabalhar com esses dados. Mas também, não só falando de limitações, a gente tem muita potencialidade, tem muitas oportunidades de trabalho, de crescimento e aprendizado dentro da disciplina, e algum dos pontos que são principais é essa aproximação teórica e da prática, para a gente sair, de fato, da teoria e aplicar os nossos conhecimentos e testar os nossos conhecimentos na prática, então, isso é muito importante, e não são todas as disciplinas que ofertam, que dão esse tipo de respaldo para a gente. Então, para a nossa formação, é extremamente importante ter alguma disciplina que nos propôs se torne uma atividade prática de mercado de trabalho. Essa é a experiência de mercado de trabalho e também a multidisciplinaridade, como o Eduardo falou, nós temos alunos da biologia, da geologia, da geografia, tem o Henrique também que é da engenharia ambiental, então, essa diversidade de trabalhar com diversos cursos e dentro dos próprios relatórios, a gente trabalha muito com todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do curso. Então, isso é muito importante para a gente treinar e ligar coisas e colocar na prática o que a gente vem vendo ao longo desses quatro anos de curso, cinco, seis, dependendo de como está. Então, é mais ou menos isso, esse panorama geral da disciplina. Então, agora, a gente vai começar a entrar um pouco mais nas especificidades de cada plano e dos resultados que foram emitidos nesses planos de trabalho. Mas, no panorama geral, essa é a apresentação da GB130. E agora, vou chamar a Carol para começar a falar um pouco sobre os relatórios do descritivo e analítico que a gente realizou nesse período. Boa tarde. Eu sou a Carol, a Erika me apresentou para vocês. E eu fiz parte do plano de trabalho do descritivo e vou apresentar hoje o descritivo e o analítico para vocês. como a Erika também falou antes, o questionário foi dividido em quatro blocos, cinco blocos, e eu vou apresentar quatro deles para vocês. Eles vão estar divididos de acordo com a ordem que vocês vão ver enquanto o questionário passar, porque tem uma sequência lógica para as perguntas também. Não colocamos todas as perguntas aqui para a apresentação de hoje, a gente colocou as mais relevantes que a gente conseguiu fazer algum tipo de relação. Entrevistamos 73 propriedades na região e 72 entrevistados, porque uma propriedade, um entrevistado tinha duas casas na mesma propriedade. Então, tem essa discrepância de uma propriedade para um entrevistado. Aqui é para vocês localizarem um pouco nas comunidades declaradas. foram dez comunidades. As que mais possuíam moradores eram a quinta garçaba aqui em cima e na região do cedro. Potinga também tinha muito, que está espalhado por aqui. E as outras eram mais distantes e pontuais. Começando sobre a distribuição dos entrevistados para o sexo faixa etária, a maioria dos entrevistados foram homens entre uma faixa de 35 a 69 anos. As mulheres predominam na faixa de 55 a 59 anos. Então, teve quase o dobro de entrevistados de homens em relação a mulheres. A ocupação dessas pessoas, a maioria era agricultor. As mulheres, a ocupação do lar era só ocupada por mulheres. Em outra, a gente colocou qualquer ocupação que apareceu só uma vez. Então, teve deputado, empreendedor. A gente colocou tudo em outra porque era muito pontual. Dentre essas pessoas que responderam a ocupação, é importante vocês observarem que sempre que tiver uma asterisco ali é que a pergunta cabe mais de uma resposta. Então, a pessoa podia responder que ela era aposentada e ter alguma outra ocupação. Dentre essas, 31 pessoas responderam que eram aposentadas e tinham alguma outra ocupação. A maioria desses que eram aposentados eram homens. Sobre escolaridade, a maioria está aí fundamentalmente completa e não frequentou a escola. Então, é uma região que a maioria das pessoas que entrevistamos são analfabetas ou semianalfabetas. E superior completo, a gente teve uma pessoa que é funcionário público, e dois professores e um agricultor. Dentre o fundamental e completo, a maioria é agricultor. Sobre a questão socioeconômica, onde as pessoas faziam compra lá? A maior das respostas era a sede Antonina. E eu acho interessante observar que, normalmente, para fazer compra, as pessoas precisam se deslocar. E a região é uma região que é de difícil acesso. Existia uma pergunta no questionário que não vai aparecer tabulada aqui, mas ela falava sobre a questão da estrada, o que a população achava da estrada, da conexão da estrada de Guaraqueçaba para Antonina. E 87% das pessoas achavam que precisava ser ou asfaltada ou pavimentada. E aí tem uma foto que representa um pouco a estrada, que ela é de terra, de chão. Então, fica um pouco aí também a questão que um dos entrevistados que foi que entrevistei, inclusive, ele falou que não queria que pavimentasse nem que asfaltasse porque era ambiental. Então, ele queria evitar poluição sonora, queria evitar a poluição da obra mesmo. Mas, com as outras pessoas, a gente não encontrou muito essa preocupação ambiental. As pessoas querem que tenham acesso fácil para elas. A estrutura de saúde, a maioria utiliza o posto de saúde. nessa questão, a gente também escutou muito reclamações de que tem um posto de saúde na região, mas o médico vem uma vez no mês, ou o médico vem duas vezes no mês, não tem remédio. E teve a pessoa que não utiliza ali, que ela costuma vir para Curitiba para utilizar o sistema de saúde. Essa questão era sobre os espaços de discussão da região, se a pessoa participava e tinha conhecimento dos espaços de discussão. e um terço da população respondeu que não tinha conhecimento de ter um espaço de discussão. E dentre os que responderam que conhecia e frequentava, o que mais a gente viu foi a associação de moradores do Cedro. A gente conseguiu relacionar um pouco que a igreja costuma ser um lugar que cede os espaços para as pessoas discutirem sobre a comunidade. Então, muitos entrevistados falavam porque a gente faz a associação na igreja tal. Só que não necessariamente as pessoas que frequentam a igreja conhecem o espaço de discussão. As pessoas que frequentam a igreja para frequentar a igreja não necessariamente frequentam a igreja para ir no espaço de discussão. São coisas separadas, mas eles se encontram nas igrejas normalmente. Um pouco sobre as propriedades. Da área total que a gente entrevistou, 30% a área agricultável. Dessas áreas, a maioria está entre 10 e 100 hectares. Então, a maioria das pessoas entrevistadas tem entre 10 e 100 hectares. E desses, a gente consegue perceber que as pessoas que têm as maiores áreas têm as menores áreas agricultáveis proporcionalmente. E as pessoas que têm as menores áreas têm as maiores áreas agricultáveis proporcionalmente. Então, quem tem a terra menor ocupa mais espaço para a agricultura do que quem tem a terra maior. Dá para ver também que tem muita terra desocupada ao mesmo tempo, porque quem tem as maiores terras não tem tanta área agricultável. E uma parcela considerável ele não possui. O uso da propriedade. A maioria das residências que a gente entrevistou tinha entre dois a quatro moradores, com exceção do acampamento José Luxemburg, que tinha vinte famílias. A gente fez uma estimativa de oitenta pessoas, mas a gente sabe que existem vinte famílias lá. Algumas propriedades alegavam não ter nenhum morador. Então, a gente teve sete propriedades com o número de moradores era zero. E, quando a gente vai analisar, é porque elas são ou residencial ou ocasional, ou elas são completamente voltadas para o comércio. sobre a produção comercial, aqui a gente vê que o palmito, tem o maior número de pessoas que produzem palmito comercialmente, banana e mandioca. Frutas, a gente também colocou algumas, não é, colocamos, generalizamos para frutas, porque existiam alguns que só uma pessoa ou outra falou que plantavam. o importante da produção comercial é que esse dado não está necessariamente relacionado à área agricultável, porque a pessoa pode ter 45 pessoas que plantam palmito, mas a área de plantação de arroz pode ser maior do que as 45 pessoas que plantam palmito. Então, é um dado que fala só sobre o número de pessoas e não necessariamente sobre a área que ela produz. e aí uma foto da plantação de uma monocultura que a gente tirou na região. Sobre a criação animal, a maioria é aves ou não possui, a destinação final da produção comercial. Vemos aqui que a maioria vai a venda direta ao consumidor ou ao mercado local. O que a gente pode pensar um pouco sobre isso também é a questão deles reclamarem tanto da estrada. Então, eles tentam produzir um mercado local ali mesmo que é consideravelmente grande para não ter que sair da região ou pode significar alguma coisa desse tipo. A PNAE é abastecida pela comunidade que a gente visitou. Então, apesar dela estar aqui 2,4%, também não é proporcional à quantidade de produto que foi enviado. Então, apesar da PNAE aparecer aqui, parece um dado pequeno, o acampamento produz para todas as escolas da região. Então, esse dado também não está com a proporção. E aqui eu acho interessante ver que essa fotografia é do acampamento e da produção orgânica que eles têm lá, que quase se confundem na mata. Então, ela é enorme e apesar de ser só duas residências que produzem para a PNAE é uma produção que talvez seja maior do que a venda direta para o consumidor no mercado local. A industrialização é cooperativa. A gente viu que tem algumas residências que exportam para outros estados ou para outras cidades e é um número significativo até. Como essa resposta era aberta, essa industrialização ficou um pouco incerta. Então, não dá para saber direito o que era essa industrialização. o uso de agrotóxico. A maioria respondeu que não e a gente viu que o glifosato era o que era mais usado na região. As que responderam que sim. Sobre a embalagem dos agrotóxicos, uma grande parte se devolve para a empresa fornecedora, mas não chega a ser nem 50% da população, junto com os demais resíduos. É meio incerto também pelo fato de que a pessoa pode, os demais resíduos ela pode queimar, pode jogar no mato igual teve uma resposta que é descarte no mato. E essa também cabia mais de uma resposta. Às vezes a pessoa guarda uma parte e queima outra. O abastecimento. A maioria dessas residências tem o abastecimento por nascente ou por bico ou fonte. Foi possível perceber que normalmente a nascente é próxima da residência, não fica muito longe. e é uma coisa que é um lado que é favorável para a região, porque nenhuma pessoa respondeu que não tem abastecimento da água. E aí, essa foto aí é para representar que a Rebio está lá protegendo as nascentes, então, normalmente, eles têm acesso mais fácil à água lá. Não é um problema tão grande na região. A água chega a ser um problema de excesso, então, quando a gente tem algum tipo de reclamação relacionada à água, é a inundação, o enchente, não há falta dela. A coleta de lixo, a maioria não tem coleta de lixo, e aí, uma parte ali respondeu sim. Essa pergunta, quem respondia sim também poderia dar um outro tipo de destinação, e aí, que vem essa daqui, e aí, quem respondeu não e respondeu sim também podia colocar outras opções, e aí, a maioria ali queima. Acho importante falar um pouco que no campo a gente também viu que as pessoas, quando você fala de destinação ao final do lixo, elas não estão pensando em lixo orgânico. As pessoas que se entrevistaram começaram a perceber que esse lixo é o lixo sólido, o lixo orgânico para eles já é intuitivo que eles vão usar como adubo, alguma coisa do tipo. Então, a maioria queima ou interna na propriedade. E aqui, a gente fez um mapa de localização das pessoas que alegaram que existe coleta de lixo. E aí, a maioria ali entrega a salva de cima. Tem esse ponto que ficou um pouco fora, mas a maioria está bem pertinho ali. Não sei se está dando para ver as cores certinho. Mas, ao mesmo tempo que houve um padrão de quem respondeu que existe coleta, o mesmo ponto do lado dele fala que não, alega que não tem coleta. Então, tem que ver como que é, como funciona a coleta lá. Na região do Cedro, que é uma região que foi a que mais teve entrevista, também não existe coleta. Agora, um pouco sobre a relação das comunidades com a Rebil. 76% alegam conhecer a Rebil. Desses 76%, um terço das pessoas não sabem que existe indenização para caso elas estejam dentro dos limites da Rebil. Desses um terço, seis pessoas sabem como fazer. Então, desses 76%, seis pessoas sabem qual é o processo de legalização e indenização do território que está nos limites da Rebil. e ali participou de alguma reunião 87% não participou. O que pode ser com certeza refletido do desconhecimento em relação aos processos de indenização. Porque conhecer às vezes é só por ler uma placa ou conversar com alguém etc. Aqui há algum impacto que teve na delimitação da Rebil. A maioria não sabe dizer e das que sabem um número maior acredita que afetou negativamente. E aí a gente perguntava qual que era o impacto e era uma questão aberta. Então, a gente pegou as que apareceram mais vezes, que foi positivo, diminuição da caça, preservação do meio ambiente e aumento no trabalho para os jovens. negativamente. Privo uso da natureza, aumento da burocracia, desapropriação de terrenos e privatização do plantio. A relação deles com os rios e as florestas. O rio, a maioria das pessoas usa para recriação e péssima e para uso da floresta e coleta de frutos e lenha. Lenha, muitas das pessoas respondiam não que cortavam, mas que pegavam o que já estava no chão mesmo. A pergunta alterações no ambiente tem um pouco a ver com essa questão de utilização da pesca porque elas normalmente estão relacionadas com a água. Então, tem a questão que eu falei de inundação e enchente. Redução de espécies de peixes. Então, se as pessoas usam muito para pescar, elas percebem que está diminuindo. E redução na profundidade dos cílios, que é o assoreamento. Essa foto aqui dá para ver um pouco do rio ali assoreado e mudança na temperatura do ambiente. Agora, falando um pouco da parte analítica e não tão bruta de dados, a parte analítica analisou quais são os usos de divergências e o zoneamento preliminar da Rebil. E aí, foram três tópicos trabalhados e o primeiro deles com o objetivo de relacionar o questionário, as respostas dos questionários com as áreas divergentes. E o que seriam essas áreas divergentes para esse primeiro foco de trabalho? As propriedades que estão localizadas dentro dos limites da Rebil. Então, quando eles fizeram a pesquisa de quais localidades estavam dentro dos limites da Rebil, eles querem relacionar com qual é o uso que essas pessoas fazem na propriedade delas para entender qual é o tipo de conflito que tem. Consequentemente, também, entender como deve ser a abordagem e quais são as legislações relacionadas a isso. A área que mais tem divergência também é da Gassaba de cima. Porém, não sei se está dando para ver muito bem, existem uns pontinhos isolados aqui de divergência. E a gente conseguiu entrevistar 15 dessas propriedades que têm esse uso divergente. Aqui é uma foto que mostra uma propriedade ao lado do limite da Rebil e saindo uma fumaça ali dentro da reserva. Então, o objetivo final é que consigamos mapear exatamente quais são essas residências e procurar qual passo tomar, qual legislação, pensando bastante, o analítico pensa bastante em como a gente pode ajudar a melhorar a gestão ambiental da região. Sensibilidade à contaminação de aquifero. Então, o objetivo é confeccionar um mapa final que fale sobre a sensibilidade à contaminação natural dos aquiferos da região. Como que vai ser feito? Normalmente, esse dado é apresentado como vulnerabilidade de contaminação. Porém, a gente ainda não possui dados suficientes para chegar nesse dado. A gente fez a utilização dos mapas temáticos desde 2014, que foi quando começou a disciplina. E utilizou os métodos drastic e SI. Não utilizou um ou outro porque não tinha dado suficiente para utilizar só um. Então, teve que fazer uma junção de dois tipos de metodologia para chegar no mapa de sensibilidade. O objetivo final é que a gente chegue a um resultado que chame a atenção para fomentar novos estudos para chegar no mapa realmente conclusivo sobre a vulnerabilidade e o risco da região. O último do analítico é sobre a atividade agrícola e o uso de agrotóxicos. Quando se cria uma APA, inclui também o controle e a redução do uso de agrotóxicos. e o objetivo é que, através dos questionários, consiga relacionar o tamanho da propriedade, qual tipo de cultivo e quais os lugares que mais têm o uso de agrotóxico e tentar pensar um pouco na gestão do território, como lidar com isso, como isso afeta indiretamente a Rebil, se as residências que usam agrotóxico estão afetando na reserva ou não. E, até então, esses são os estudos que a gente fez, que o grupo analítico e descritivo fizeram. Eu vejo como só o começo, porque ainda existem muitas relações para serem feitas com as perguntas dos questionários e muitas conclusões para chegar nos três pontos de analítico, mas o que a gente entregou até agora na turma de 2008 foi isso. Obrigada. Agora eu vou passar para a Fabielle a parte da questão fundiária. Antes, pode vir, Fabio. É só deixar registrado aqui a presença do Ministério Público. Obrigado, doutora. Obrigado, Maurielle. Também a equipe da SPVS chegou. Obrigado pela presença. Marion, também da Fundação Boticário. A gente comentou que temos alunos de diferentes cursos, mas também diferentes instituições. A Carol vem da UFMG, o sotaque dela revela, e acho que já assumiu um perfil de liderança perante o grupo, representando todo o grupo. Parabéns, Carol. Então, já passo para a Fabi, que vem da Biologia. Boa tarde, gente. Então, como o pessoal falou, meu nome é Fabielle. Então, eu vou falar um pouco sobre os dados do catástro ambiental rural e a situação fundiária dentro da Reserva Bom de Jesus. Então, os dados que eu vou apresentar, eles foram elaborados por mim, pelo Arthur, pelo Jorge, pela Raquel e pela Rayana, com a monitoria da Regiane e com a coordenação do Thomas. Então, aqui, um trabalho pré-campo que a gente elaborou, foi a cartilha, com algumas informações sobre o cadastro ambiental rural. A Rayana vai distribuir para vocês. Tem poucas cartilhas, poucas exemplares, então, se vocês puderem dar uma olhada e passar, ela está passando tanto a cartilha quanto a carta de apresentação e o questionário para vocês darem uma olhada. Então, nessa cartilha, a gente colocou o que é o cadastro ambiental rural, quais são os benefícios que eles trazem para as pessoas que têm esse cadastro na sua propriedade, também os prazos que eles têm para fazer o cadastro e como que ele pode fazer os sites responsáveis e todas as informações que a gente achou pertinentes para os moradores terem esse acesso, para entenderem o que é o cadastro ambiental rural. Então, a gente já foi para o campo com as cartilhas prontas para a gente poder distribuir para os moradores lá. Então, a primeira coisa, a primeira pergunta que a gente fazia quando a gente ia falar do cadastro ambiental rural era se os moradores, os proprietários, eles tinham já realizado esse cadastro ambiental rural na sua propriedade. Então, entre as respostas que a gente obteve, 66%, não sei se vocês conseguem enxergar bem, 66% falaram que não tinham o cadastro ambiental rural na sua propriedade, 17% falaram que tinham realizado e 17% não sabiam dizer. Os que não sabiam dizer provavelmente não eram o proprietário da propriedade, mesmo o dono da propriedade, então ele não tinha essa informação concreta. Quando as pessoas falaram que elas tinham o cadastro ambiental rural, a gente perguntava se esse cadastro já tinha dado, tido algum benefício para eles, entre os benefícios que a gente listou também na cartilha. oito pessoas disseram que não, oito também disseram que não tinha e apenas dois falaram que conseguiram algum benefício a partir do cadastro ambiental rural. E a gente também perguntava sobre o PRA. O PRA é o plano de regulamentação ambiental da área. apenas nove pessoas que tinham realizado o cadastro ambiental rural na sua propriedade falaram que também tinham se cadastrado feito o plano de regularização ambiental da área. E quando a pessoa falava que ela não tinha o cadastro ambiental rural, a gente perguntou, apesar do CAR ser obrigatório, que é um cadastro obrigatório para todas as propriedades rurais, a gente perguntou se essas pessoas tinham a pretensão de fazer esse cadastro ambiental rural. Entre aquelas pessoas que falaram que tinham a pretensão de fazer, a gente perguntou se eles precisavam de alguma ajuda, algum auxílio para realizar esse cadastro. Então, vinte pessoas falaram que sim, que eles precisavam de ajuda. Acho que não funcionou. Então, vinte pessoas falaram que sim e dezessete pessoas falaram que não precisavam de ajuda. Então, ué, acho que parou de funcionar. Não sei. Onde? 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 Então, para facilitar os nossos dados, a gente selecionou entre as pessoas que falaram que precisavam de ajuda, a gente verificou quais eram os municípios, quais eram os bairros que eles estavam morando, para a gente poder ter uma noção de quantos moradores em cada bairro precisavam desse auxílio. Então, a gente verificou ali que no bairro de Bromado, ali, foi onde teve o maior número de pessoas que precisavam de auxílio para a realização do CAR, seguido ali do Cedro e do Itagraçaba de cima. Como a gente perguntou se as pessoas precisavam de ajuda para a realização do CAR, a gente buscou no site do IAP, em conjunto do IAP, quais instituições poderiam auxiliar nesse cadastramento. Então, a gente entrou em contato com algumas instituições que, segundo o site do IAP, eram instituições que eram para fazer esse auxílio na elaboração. Então, a gente entrou em contato com a IMATEC, com a Prefeitura de Bracoaçaba, com a FAEP, com a SEAB e com o Sistema Ocelar e nenhuma dessas instituições estavam disponíveis para dar esse auxílio para os moradores, ou porque eles não tinham uma estrutura, ou porque eles não tinham um profissional capacitado. Aqui, a gente colocou entre as propriedades que a gente entrevistou, que tinham, que a gente entrevistou não, entre as propriedades da área de abrangência da Reserva Bom Jesus, a gente verificou que 51 propriedades no município de Antonina e 36 propriedades do município de Guaraqueçaba tinham declarado o cadastro ambiental rural, tinham feito essa declaração. E dessas propriedades que fizeram a declaração, foi verificado que 80 propriedades tinham uma ou mais sobreposições e apenas 7 não tinham sobreposição. Ou seja, tinha uma área que era declarada por mais de uma propriedade, então, que estava tendo uma sobreposição. De acordo com a legislação, não pode haver essa sobreposição do cadastro ambiental rural. Então, apenas uma propriedade tem que declarar que aquela área está dentro da sua propriedade, então, não pode haver essa sobreposição. Foi baixado do SICAR, que é o sistema do cadastro ambiental rural, então, dados, e foi feita uma análise da topologia. Então, de acordo com essa análise que foi realizada, a gente tem aqui a análise da Rebio, a análise da Rebio, a área de abrangência da Rebio, aqui em vermelho, laranja, tem a área dos imóveis cadastrados, e em amarelo tem esses dados da topologia, que são onde a gente consegue verificar que estão os erros, onde eles estão, é a área que está havendo, é onde está havendo uma sobreposição desses dados. Então, aqui, só focando, que é a área de abrangência da Reserva Bom Jesus. Aí, falando aqui um pouco mais sobre o tamanho dessas propriedades que estão dentro da Rebio, a gente focou um pouco no tamanho da área em hectare, então a gente pode ver que 51,72% são propriedades que têm de 80 a 756 hectares, aqui em azul são propriedades de 0 a 80 hectares, e aqui tem as áreas que têm o menor tamanho, mas são todas as áreas que estão dentro da Rebio Bom Jesus. E aqui tem um mapa, só para a gente conseguir visualizar melhor, com o tamanho dessas áreas, então a gente consegue ver que essas áreas que são grandes não têm realmente os maiores hectares e têm ali também os limites da sobreposição da segunda topologia. Aqui são os mesmos dados que foram analisados no gráfico anterior, só que com relação à APA de Guaraqueçaba, a área de preservação ambiental de Guaraqueçaba. Então a gente tem aqui todos os cadastros ambientais que foram declarados, 191 propriedades na região de Autonina, 325 na região de Guaraqueçaba e de todas essas propriedades temos 453 que apresentam algum tipo de sobreposição, uma ou mais sobreposições. E aqui também tem um mapa da região da APA de Guaraqueçaba, onde a gente pode ver também, aqui está a área de abrangência da APA de Guaraqueçaba, aqui as propriedades que tem, a declaração do CAR e em amarelo estão os erros de topologia, onde está essa sobreposição. E aqui a gente também tem um gráfico que mostra o tamanho das áreas dessas propriedades. Então também a gente consegue ver que de zero a 80 hectares, que são a maioria das propriedades aqui, temos 50,58%, e uma propriedade de 620 até 2.589 hectares, 44,96%. Temos aqui as propriedades que são de maior tamanho em hectares que são menores, um número menor dessas propriedades maiores. E aqui a gente também tem um gráfico onde a gente consegue fazer essa visualização que está dividida de acordo com o tamanho da área. Então falando um pouco da regularização fungiária dentro da unidade de conservação de proteção integral. De acordo com o sistema de unidade de conservação e o SUC, existem duas categorias de unidade de conservação. Então tem a unidade de conservação de proteção integral e unidade de conservação de uso sustentável. A Rebio se encaixa na categoria de proteção integral, ou seja, só pode fazer uso indireto dos recursos naturais que estão ali naquela área. Então todos os imóveis que estão dentro da reserva biológica bom Jesus tem que ser desapropriados de acordo com a lei de desapropriação do decreto 3.365 de 1941. Dentro da reserva biológica bom Jesus todas as propriedades rurais que estão ali dentro devem ser desapropriadas. Porque é uma área de utilidade pública e o STMBio como órgão gestor é o órgão que tem que fazer a monitoração o monitoramento dessa desapropriação. Então a abertura do processo de desapropriação e tudo mais pode ser feita tanto pelo STMBio quanto pelo proprietário. E a partir do momento que é feita a abertura desse processo ela vai passar para uma análise técnica ou uma análise jurídica e vai resultar ou numa indenização administrativa ou numa proposição de ação judicial que vai variar vai depender de cada situação da situação de cada propriedade. Aqui foi uma das perguntas que entrou no questionário com relação à documentação do imóvel. Essa pergunta como estava no questionário a gente não fez somente para as propriedades que estavam dentro da Rebio mas para todas as propriedades que foram entrevistadas. Mas a gente consegue verificar através dessas respostas que a documentação do imóvel da maioria dos proprietários é bem diversa. Então tem desde contrato de arrendamento de estrutura de compra e venda tem muitos que não possuem então eles estão ali na área mas não tem documentação nenhuma. Então isso mostra que a regularização fundiária é um processo que não é fácil justamente por ter essa grande diferença com relação às documentações e tem toda essa dificuldade. E também a maioria aqui diz que tem escritura de compra e venda e às vezes eles acham que a escritura de compra e venda já é suficiente para falar não, essa propriedade é minha mas não é um documento oficial. E aqui a gente colocou então os gráficos que falam um pouco do processo da regularização fundiária tanto do ano de 2017 quanto do ano de 2018 então no ano de 2017 a gente teve áreas que não tiveram a regularização 86,31% e apenas 13,69% que estavam em processo de regularização no ano de 2017 e no ano de 2018 a gente tem 56,25% sem regularização e com 43,75% que estão em processo de regularização. Uma coisa que é importante que a gente verificar com relação à área total aqui tem 34.202 hectares se você for olhar no ano de 2017 em processo essa área está em 4.681 aqui em 2018 a gente já tem 14.962 hectares 14.962 hectares então do ano de 2017 para o ano de 2018 a gente consegue ver que teve uma evolução com relação aos processos de regularização então aquelas áreas que estavam sem regularização estão aumentando pouco a pouco gradativamente então de um ano dá para a gente conseguir ver essa diferença e aqui o processo de regularização fundiária ele passa por duas etapas tem a etapa da análise e a etapa da instrução a análise seria aquele processo inicial então quando a pessoa entrou com a abertura do processo então aqueles trâmites iniciais verificar qual é o tamanho da área e a parte da instrução já é quase quando está no final da regularização então é quando já está tendo uma resposta para o proprietário então já está quase regularizado então a gente tem no ano de 2017 31,37% do processo em análise em análise e 68,63% no processo já de instrução e em 2018 a gente tem 57,56% em análise e 34,41% já na parte de instrução então lembrando que aqui a área total de 2017 foi de 4.681 mas em 2018 foi de 14.962 hectares então esse percentual aqui de 68% equivale à área total então a gente pode ver que em 2017 teve um número maior um percentual maior de 68,63% mas era com relação a essa área de 4.681 hectares aqui a gente tem um número menor de percentual que já está nessa parte final da instrução só que é com relação a uma área bem maior total então vale a gente pensar nisso então é um processo que está ocorrendo devagar mas está saindo e essa é a nossa parte então agora eu vou passar a palavra para a Maíra que vai apresentar os dados do geoprocessamento Olá eu sou a Maíra vou apresentar aqui a última parte da apresentação referente da terceira etapa da nossa divisão de trabalhos referente ao geoprocessamento e eu faço parte da equipe do Geo junto com o Antônio o Henrique a Maju a Monique e a Roberta com a monitoria da Flávia e a coordenação do Josemar então antes de tudo é importante ressaltar que o geoprocessamento ele vem sendo trabalhado desde 2014 a primeira edição da disciplina que essas equipes já trabalharam como o Edu gosta de falar mais de mil horas trabalhando nos dados tanto na aquisição de dados e pensando em quais dados seriam necessários para o futuro e também na qualidade deles verificando a topologia como a Fabiola falou um pouquinho ali das sobreposições que eu vou tratar também mais para frente questão da topologia e dos metadados então o pessoal das outras GBs trabalharam muito nisso e também na organização e aplicação dos layouts e padronização e armazenamento dos dados mas que em 2018 foi o nosso foco principal essa organização e padronização dessa metodologia da GB de fazer um produto padronizado geral para aplicar nas próximas edições e passar a metodologia para outras instituições utilizarem também então aqui é apenas um histórico dos anos da GB de 2014 até 2017 das camadas matriciais e vetoriais de dados que a gente tinha então em 2014 totalizando 100 depois em 2015 183 2016 235 2017 282 dados geospaciais quanto aos mapas também aqui mostra a evolução então começamos com 9 cartogramas e 16 mapas para 2017 29 mapas e 23 cartogramas todos os mapas temáticos já que em 2018 então nesse ano a gente fechou atualmente com 356 dados geospaciais mais de 200 metadados preenchidos então está em processo de preenchimento ainda porque cada vez mais vão entrando dados principalmente agora com esse campo que foi realizado uma totalização de 40 mapas sistemáticos e 21 cartogramas que também foram revisados e adicionados a um padrão então quais foram os desafios propostos para 2018 para o pessoal do GEL então primeiramente a professora organização do banco de dados geográficos da GB que já era uma proposta que já tinha havia sido feita mas esse ano a gente quis bater o martelo nisso e aperfeiçoar essa organização para definir de uma vez como que faz trabalhar com essa questão do banco de dados para poder disseminar essa metodologia para outras instituições também utilizarem foi feito também o refinamento do padrão dos produtos cartográficos que também é um processo evolutivo então a primeira disciplina teve uma padronização desses layouts e dos produtos que veio evoluindo conforme a legenda da topologia que veio sendo discutida e esse ano também a gente quis bater o martelo com relação a isso para definir um padrãozinho para poder replicar e avançar quanto a isso também a confecção de novos produtos conforme as demandas de campo conforme as demandas do pessoal para os relatórios analíticos e da análise crítica do que foi levantado e também a disponibilização dos dados da GB em uma plataforma online de fácil acesso então o que é a nossa estrelinha nosso objetivo principal que é ter essa plataforma integrada entre as instituições o CMB o Ministério Público a UFR para ter essa interoperabilidade dos dados então como a Erika citou lá no começo a equipe do GEL teve um esforço antes do campo para justamente levantar as edificações nas localidades próximas da Rebil então aqui tem evidenciadas as localidades que foram levantadas as residências e toda a equipe do GEL então desviou um esforço para levantar todas essas residências usando imagens do Google Earth e do Bing para identificar residências que estavam próximas da Rebil então todas as telhadinhas que a gente identificou nas imagens levaram um ponto que posteriormente foram verificadas em campo então foram levantadas 1.051 edificações trabalho bem exaustivo muito suor que acabou culminando posteriormente no processo de filtro de não entrevistar 1.051 edificações até porque tem propriedades que tem mais de uma edificação então a gente realizou uma definição das edificações prioritárias para a pesquisa baseado na proximidade com a Rebil nos limites dentro dela e próximas da reserva e a filtragem foi feita em ambiente SIG dentro dos softwares que totalizou no final numa seleção de 289 edificações nas prioridades 1, 2, 3 e 4 que eu já vou falar mais pra frente o que basicamente elas são mais 407 edificações de prioridade 5 então essas foram as principais edificações selecionadas para a gente verificar em campo então quais foram as prioridades então prioridade 1 em vermelho são as edificações dentro da área da Rebil com ou sem o CAR então aqui tem um balanço de quantas foram identificadas e quantas foram entrevistadas realmente propriedade 2 edificações dentro do buffer de 200 metros com CAR da Rebil propriedade 3 edificações dentro do buffer de 200 metros sem CAR 4 edificações com CAR sobreposto área da Rebil e 5 edificações entre a Rebil e as estradas de acesso então como mostrado anteriormente pela Erika esse nosso mapa das articulações onde cada equipe recebeu alguns retângulos para fazer as entrevistas e dentro dos retângulos tinham os pontinhos com as cores de prioridade a serem priorizadas para o pessoal na hora do campo para fazer as entrevistas e validar esses pontos para que serviu principalmente para o GEL essa questão dos questionários e da validação das habitações das condições das edificações que foram mapeadas então é realmente validar as condições de uso então às vezes a gente mapeia uma edificação que está lá na imagem mas ela não está sendo ocupada ou está abandonada ou está vazia ou enfim não existe mais foi derrubada dependendo da data da imagem e também serviu para a gente mapear o acesso às edificações então pontes estradas alguma dica de caminho isso também foi mapeado para posteriormente se o pessoal do ICMBio precisa chegar lá e conversar às vezes tem alguma dica mais refinada sobre o acesso da propriedade que nem sempre a gente tem dado e isso foi levantado na ida a campo para realizar as entrevistas e como a gente fez então essa reunião dos dados das entrevistas foi feito através de uma dashboard desenvolvida pelo Henrique que a gente chamou de inteligência geográfica e os dados foram cadastrados então o questionário que tinha em papel tinha na dashboard de forma digital e eles foram esse pessoal de cada equipe foi cadastrando os questionários que aplicaram nessa dashboard por meio de uma intranet que o Josemar e o Henrique instalaram lá na pousada para a gente isso permitiu que a gente tivesse um acompanhamento em tempo real dos dados que foram levantados então na hora que o pessoal ia jogando os dados lá na dashboard você já conseguia identificar quantos tinham fossa séptica quantos tinham fossa rudimentar e esse dado pôde ser acompanhado em tempo real por essa ferramenta então o desenvolvimento do dashboard pelo Henrique aconteceu durante um pré-campo nessa geração do banco de dados para o cadastramento então como funcionava essa dinâmica do do formulário da entrevista e a criação desse sistema para o preenchimento já no campo teve a instalação desse sistema pela intranet então o pessoal conseguia abrir pelo computador ou pelo celular e a manutenção e auxílio então o Henrique e o Josemar estavam lá editando em tempo real e ajudando a gente a entender melhor a ferramenta para preencher os dados de forma correta e poder pré-visualizá-los lá na plataforma que vou mostrar daqui para frente então aqui era a nossa página inicial do dashboard então você entrava aqui tem esse esse menuzinho aqui a página do questionário então o nosso questionário tinha várias páginas e cada página assim como mostrou a Carol ele tinha várias etapas então desde os dados gerais socioeconômicos dados da propriedade questão fundiária referente ao CAR dados sobre a Rebio então cada seção do questionário acabou recebendo uma seção no dashboard para ser preenchido esse código que aparece aqui é o código da entrevista então era o código de prioridade e o número da equipe e o número de sequencial do questionário que recebia aqui para a gente conseguir organizar qual questionário refere esse preenchimento então aqui é um modo de visualização que tem na dashboard então a gente vê aqui o limite da Rebio esse mapa de calor de concentração dos pontos entrevistados então mais concentrados aqui na na região que evidencialmente tinha mais residências aqui ele já mostrava algumas algumas respostas que se podia selecionar aqui no caso é a destinação do esgoto então a maioria fossa séptica e fossa rudimentar e outra coisa que o Henrique pré-programou no sistema é as edificações que estavam moradias que estavam localizadas em área de APP então ele pré-programou para identificar baseado no mapa de APP quais edificações batiam com a localização das áreas de APP então já nos mostrava que tinham três residências que estão nessa condição e por fim aqui então um mapa que a Roberta elaborou que mostra todas as residências mapeadas em vermelho as residências que foram efetivadas as entrevistas com um detalhe importante que a gente adicionou agora nos nossos produtos cartográficos que é o uso do QR Code para você identificar os metadados então você pega lá a câmera do celular lê o QR Code e ele abre para você lá no GeoNode o link com os metadados e as informações desse mapa então você pode verificar as informações dele através desse recurso bem interessante agora no segundo momento pós campo mais referente aos processos que cada um da equipe do Geo teve então o plano de trabalho referente à edição dos dados teve como objetivo principal edição desses dados geos especiais para complementar os produtos cartográficos e apoio à construção de novos cartogramas conforme o pessoal fazia demanda dos outros grupos de trabalho essencialmente foram feitas mudanças no mapa das comunidades da APA então a Monique estava realizando a correção das toponímias e formas de representação para deixar o mapa mais verdadeiro com a representação e surgiu a sugestão de aplicação de uma futura cartografia social para validar esse mapa das comunidades já a Roberta atualizou o mapa das APPs já que na lei está previsto que na mapa de Guaraqueçaba o buffer da APP de Rio seja para 60 metros então foi feita essa atualização nesse mapa de APP da APA o outro plano de trabalho referente à organização do banco de dados então é essencial que o banco de dados seja organizado para que as pessoas consigam aplicar essa interoperabilidade dos dados então precisam estar organizados para que na hora que eu passar o dado para as outras instituições elas consigam entender de onde veio aquele dado e como utilizá-lo então organizamos as 356 camadas de informações na nossa base e são dados obtidos essencialmente de órgãos oficiais como esses que estão aqui embaixo alguns exemplos e não oficiais como ONGs e instituições de iniciativa privada e são dados que vêm sendo retrabalhados e editados pelas equipes do GEL desde 2014 então aqui a gente para padronizar essa questão dos dados a gente evoluiu com a nomenclatura então aqui a gente fez uma sequenciazinha de como recebemos então geralmente o dado vem para a gente cru com uma nomenclatura que o pessoal que está acostumado a usar coloca mas muitas vezes a gente não consegue identificar não fica tão intuitivo na hora que você vai usar então vem BGTAPA vegetação BGAPA GUAR versão 3 então a gente precisa fazer uma nomenclatura padrão para que todo mundo consiga usar de forma tranquila sem muitos problemas então a primeira tentativa de nomenclatura tinha essa sequência de números e uma padronização da informação do dado então vinha com a data do dado a categoria a subpasta e a versão então era uma quantidade de informações bem grande até porque a gente não tinha ainda os metadados bem evoluídos então se fazia necessário essa nomenclatura maior com a evolução dos metadados a gente conseguiu preencher mais metadados foi encurtado o nome porque já não se faz necessário ter tantas informações no nome do dado ficou mantendo apenas a categoria temática então 035 é referente a dados de vegetação e 01 é o sequencial da vegetação da APA agora que é Saba se tivesse dois shapes de vegetação da APA agora que é Saba seria o 035 01 e o 035 02 aqui um print da forma como a gente organizou nossos dados que segue uma padronização brasileira disso então as categorias temáticas são conforme um padrão então cada pasta são 55 diretórios que recebem essas temáticas que vão dividindo os dados para fazer essa organização além disso da organização a gente tem o trabalho de verificação de topologia dos dados que foi essencialmente realizado pelas antigas versões da GB que a gente tenta manter até hoje que tenta evitar essa existência de gaps ou seja os buracos entre as feições ou a sobreposição ou shapes que são duplicados ou até geometrias que são inválidas que acabam comprometendo a qualidade do nosso dado então tem uma preocupação com isso e também compreendimento dos metadados como eu disse anteriormente que são as informações sobre os dados de onde ele veio o que foi editado para quem converteu esse shape converteu em que projeção enfim diversas informações sobre o dado que também segue um perfil estabelecido pelo padrão brasileiro que é o perfil MGB de metadados geoespaciais do Brasil que sempre é bom seguir um padrão além disso foi feita a revisão dos mapas e cartogramas como eu já citei então a finalização da padronização dos produtos então a gente bateu o martelo contra a padronização então realizamos essas melhorias que já vinham sendo feitas desde as versões anteriores da GB sempre respeitando a qualidade de representação da informação então não deixar o mapa poluído manter sempre a questão da simbiologia gráfica que é a vantagem de uma boa representação cartográfica e a revisão desses mapas foi feita através de uma análise e de um workshop de verificação que envolveu todo o pessoal da GB que acabou conferindo ponto a ponto do que faltava e do que tinha que melhorar em cada mapa que a gente tem todos os 40 mapas que a gente tem na nossa base então aqui a gente teve uma evolução de uma primeira geração da GB antes de 2018 em que a gente armazenava os dados toda na nossa base e disponibilizava conforme as pessoas pediam as instituições o Ministério Público o ICMBio pediam e assim por diante a gente ia disponibilizando para eles via e-mail via pendrive cd enfim posteriormente a gente houve essa necessidade então de achar uma plataforma comum para você poder disponibilizar esses dados para que as pessoas fossem lá acessassem fizessem o download e também pudessem contribuir com novos dados então a plataforma escolhida foi o GeoNode e então permite esse compartilhamento e também a divulgação de camadas de informação em vários formatos de distribuição para fazer uso dos dados então o GeoNode é essa plataforma de código aberto que é muito importante os códigos abertos hoje em dia estão ganhando muito espaço no mercado visto a sua operabilidade e o custo que é muitas vezes mais barato para fazer esse compartilhamento dos dados geospaciais e dos mapas então quem quiser ter acesso aos dados da GV130 pode acessar por esse por esse endereço que eles estão lá definidos os grupos de acesso aos dados e a gente vai estar fazendo o compartilhamento dando segmento aí na disciplina então aqui a interface do GeoNode aqui é o explorador de camadas então aqui pesquisado pelo tema 035 que é referente à vegetação ele vai mostrar aqui no caso seis camadas que a gente tem referente à vegetação na aba de Guaraqueçaba então a pessoa pode clicar aqui fazer o download conforme a permissão dela pode visualizar os metadados e até visualizar em forma de mapa posteriormente aqui um exemplo dos metadados então esses metadados são referentes às áreas de unidade a mapa das unidades de conservação do entorno da Rebill então aqui vai ter todas as informações ele continua para baixo mas o print não permitiu mostrar tem todas as informações referentes àquele mapa de quais são os dados utilizados de onde veio quando foi feito qual escala enfim todos os dados referentes a essa camada de informação a esse mapa aqui uma parte que interessa muito a todos que é o download dos dados nos formatos de preferência então você pode quando você clica no dado ele abre esse mapa de visualização e as informações aqui tem o detalhe dos metadados que eu mostrei anteriormente e aqui fazer download da camada aparece essa janela aqui com esses formatos então o KML que é muito muito buscado aí ou PNG PDF ou também se você apertar na janelinha data tem esses outros formatos aqui que podem ser realizados no download do dado do seu interesse também tem a ferramenta de produção de mapas online então vindo aqui nessa seção mapas você consegue visualizar o teu dado já especializado online então aqui a gente tem o exemplo de um mapa dos limites da mapa de Goraqueçaba atualizado conforme a lei que foi um processo realizado pelas antigas edições da GB você pode inserir até uma legenda enfim é um recurso muito interessante que pode ser usado então você pode ir adicionando as camadas e gerando um mapa online ali mesmo com as informações que interessa e os encaminhamentos futuros que ficam então para o GEL é essa gestão corporativa e compartilhada dos dados e as tecnologias geoespaciais então juntar essas informações através do GEL Node tanto da UFR do ICMBio que já adicionou alguns dados lá que já estão disponíveis para a gente visualizar na base o Ministério Público ONGs como a DEMADAM ou iniciativas privadas como a Fundação Boticário que podem estar contribuindo com dados para a gente fazer essa gestão integrada dos dados para poder ter essa interoperabilidade claro que é importante ressaltar que no GEL Node ele permite você restringir o acesso dos dados então não quer dizer que o dado está lá disponível pela GB130 que você vai poder fazer o download às vezes é preciso que você solicite porque não é um dado que foi dado a permissão para você liberar para o download para todos então tem essa possibilidade de restringir o acesso ao dado também e também aprimorar a gestão compartilhada das informações subsidiando posteriormente trabalhos acadêmicos para efetivar essa questão dos dados que é o nosso objetivo final dessa integração de compartilhamento então aqui algumas referências bibliográficas utilizadas anteriormente e agradecemos a atenção de todos muito obrigada Parabéns a todas as meninas pela apresentação além dos produtos apresentados aqui no nosso questionário os dados primários todas as imagens também são primárias o Otacir que levou o drone então esse relatório tem um volume significativo de informações a gente tentou dentre as propriedades de uso divergente pela proposta de zoneamento quando a gente não conseguiu entrevistar a gente tentou levantar o drone e gerar um acessivo de informações justamente para a gente fazer a leitura posteriormente desses conflitos dessas divergências mas então seguindo para a próxima etapa a intenção agora é simular um pouco uma audiência pública quando profissionalmente a gente conclui um trabalho de consultoria a gente precisa defender esse trabalho de consultoria então os alunos se organizaram tiveram uma coordenação tiveram suporte técnico e apresentaram uma síntese do que foi produzido para vocês terem uma ideia no dia 22 de outubro cada um dos 20 alunos teve 10 minutos para apresentar o andamento dos seus planos de trabalho dessa prévia do dia 22 as equipes selecionaram um representante cada equipe um representante e sintetizaram nessa apresentação então a ideia é que agora a gente abra a palavra para que vocês convidados parceiros que atuam na região já há bastante tempo o ICMBio deu o seu aval trago as suas críticas para a gente justamente ter um mês para complementar e é importante que os alunos façam a defesa então por exemplo no geoprocessamento a maioria apresentou toda a equipe o que toda a equipe produziu mas caso tenha alguma pergunta direta sobre a construção dos mapas de campo quem responde é a Roberta que construiu a metodologia nesse sentido então a gente abre para que vocês tragam as suas críticas sugestões elas serão bem absorvidas pela equipe eles estão preparados psicologicamente para críticas faz parte do processo e antes mesmo de abrir para essa nossa conversa eu vou sugerir que quem tem alguma consideração os ex-alunos que passaram pela disciplina se possível que façam o questionamento aqui na frente porque fica registrado a ideia que esse material que a imprensa da universidade que eu agradeço mais uma vez a participação de vocês nessa apresentação de resultados para que a imprensa possa deixar registrado a gente vai conseguir baixar depois também antes portanto de passar a palavra para vocês eu convido o professor Pedro que é o nosso diretor obrigado Maíra eu tinha convidado ele para abrir aqui ele é diretor aqui do setor de ciências da terra para abrir com uma fala de boas-vindas para os nossos convidados externos é um pouco estranho que o áudio está só para transmissão por isso que parece que a gente está falando com o microfone desligado mas ele teve uma plenária setorial justamente no mesmo horário e a quem a gente precisa agradecer já que quando eu fui aluno aqui por exemplo quando a gente fazia trabalho de campo a federal cedia o ônibus com o tanque vazio nós alunos tínhamos que passar uma vaquinha arrecadar dinheiro para decidir o nosso destino conforme a gente arrecadasse mais a gente conseguia ir mais longe ou ficar mais dias em campo essa era a lógica do planejamento do trabalho de campo hoje é uma lógica muito diferente o trabalho da atual direção foi muito importante nesse sentido porque a gente conseguiu ampliar consideravelmente o campo então a gente não tem mais limite de quilometragem rodamos nesse campo pessoal com as quatro combis com as três combis as duas caminhonetes a gente rodou mais de mil quilômetros então isso é um ponto bastante importante para qualificar um trabalho como isso é possível com essa logística favorável então eu tenho acompanhado o trabalho da direção do setor para tentar nesse período de vacas magras manter esse orçamento de trabalho de campo e está sendo bastante desafiador conseguir isso então já passo a palavra ao professor Pedro no mesmo momento que eu agradeço obrigado Eduardo na verdade o Eduardo tem bastante razão a manutenção do recurso para a aula de campo é uma batalha que nós devemos travar todos os dias porque quando tinha bastante recurso público na universidade nenhuma outra unidade nenhum outro setor reclamava do recurso da aula de campo da ciência da terra quando começou a minguar o recurso federal para outras coisas eles começaram a questionar o orçamento ué por que a terra tem um orçamento tão grande de aula de campo e simplesmente nas defesas nós colocamos é o único setor da universidade que tem um planejamento cada aula de campo tem o percurso de saída de retorno de tempo que vai ficar no campo e quantas pessoas serão deslocadas então isso é uma luta bastante grande e eu imagino que seja muito produtivo para a universidade eu desculpe o atraso em função do conselho setorial mas ver o resultado desse investimento não é um investimento que é dinheiro colocado vamos dizer o recurso público que não é bem gasto é um recurso público muito bem gasto então eu dou parabéns a comunidade eu vejo que tem alunos da engenharia cartográfica aqui também que são lá do curso que eu trabalho e o setor imagino que agora vai passar por uma fase de transição está terminando a minha gestão vai ter uma eleição aí e eu acho que a luta da comunidade perante esse novo gestor é a manutenção do recurso que nós temos para a aula de campo e ampliar esse recurso além da representação da universidade agora só bem rapidamente o nosso setor ele tinha as unidades de Curitiba e mais o centro de estudos do mar agora nós somos só as unidades de Curitiba então nós ficamos menores então a luta dessa nova gestão deve ser muito grande para a manutenção dos recursos que nós temos parabéns vereador pelo trabalho desculpe pelo atraso eu estava na reunião do conselho setorial e daí demorou um pouquinho para concluir por isso que eu cheguei atrasado quero falar a você vereador a toda a comunidade que contem com a direção atual e eu vou fazer a questão de passar isso para a nova direção o apoio no desenvolvimento dessas atividades esses carros que estão ali a caminhonete é do setor e a manutenção dela é verba do setor então as outras três são da Centran mas nós temos que pagar também o combustível o diário de professores e tal e o carro nós temos que manter parece não necessário mas nessas aulas a gente vê o quanto é importante obrigado a todos obrigado vereador pelo espaço e contem sempre com o setor de ciência da terra para qualquer atividade que vocês precisarem e que eu puder ajudar contem comigo muito obrigado então abrimos para as inscrições questões críticas então acho que eu vou passar ninguém tem questionamento acho que eu vou passar direto para o Caio que é o nosso contratante porque no modelo dessa disciplina a nota dos alunos está condicionada à aprovação do cliente que o Caio está cumprindo com esse papel parceiro nosso já desde 2016 quando você chegou aqui em 2014 já estava aqui na primeira e aproveitar já que tem essa transmissão eu passei o link da apresentação para o Alan e para a Fátima que foram gestores analistas do ICMBio eles que nos procuraram procuraram o FPR e na verdade foi muito ideia deles provocação deles a construção dessa GB-130 ele está acompanhando virtualmente a Dani que trabalhou na equipe do Marcos também a Dani mandou uma mensagem agora da Patagônia ela fez intercâmbio conosco coordenou uma das equipes ela está acompanhando também a transmissão pela TV UFPR então Caio se puder você e o César o César que esteve em campo também conosco seria melhor vir aqui na frente para que fique registrado então a gente queria ouvir um pouquinho as considerações de você enquanto contratante Boa tarde para todo mundo para quem não tinha oportunidade de falar ainda eu já tive oportunidade de ver os produtos sendo maturados as minhas avaliações elas não são as mesmas que o público que assistiu só agora eu acho que o que a gente já viu de avanço e que a gente já tem mais espaço ainda para trabalhar são essas correlações como foram apresentadas aqui do nível de escolaridade com o tipo de atividade agora a gente pode tentar relacionar o uso de agrotóxico com determinada localidade então acho que a gente ainda tem espaço ainda para refletir sobre os dados que a gente extraiu em campo acho que a apresentação foi muito legal só para eu tinha uma afirmação correta que a app da APA não é de rio é de nascentes de rio é de 60 metros então essa é a única digamos assim incorreção que precisa ser cogida para a gente não apresentar uma coisa errada o Eduardo chamar a gente de cliente mas a gente é parceiro na verdade sem eles a gente não faria sem a comunidade aqui da universidade a gente não faria muita coisa o produto aqui ele não é o fim ele é o início das tomadas de decisão da gestão ele é elementos subsídios para tomadas de decisão o que eu senti com esse trabalho até pelas circunstâncias que a gente está vivendo ali em Antônio foi que eu acompanhei mais de perto com mais responsabilidade é que essa nossa parceria eu enxergo ela com muitas possibilidades para as agendas positivas agendas que não são de comando e controle ajudar o pessoal a fazer o carro e agora assim já dando uma atravessada no futuro o Superagui provavelmente vai entrar no escritório de Antonina então ações de voluntariado vão ser necessárias para que a gente mantenha algumas atividades acontecendo no caso do parque mas obviamente a questão de turismo de monitoramento da biodiversidade mas na APA tem uma infinidade de ações que a comunidade acadêmica pode ajudar a gente que a gente ainda está mapeando e o exercício de todo ano a gente fazer uma coisa diferente ajuda a gente a pensar melhor a relação com vocês e que vocês conheçam melhor o nosso trabalho de um modo geral eu fico muito feliz é uma satisfação enorme trabalhar com vocês conhecer vocês o Eduardo eu já conheço é um parceirão o pessoal da SPPS está lá todo dia ajudando a gente se não fossem eles a gente não sabia o que fazer bom eu espero que vocês alunos da Mata Disciplina agora se mantenham vinculados à APA de Guaraqueçaba e à Unidade de Conservação de alguma maneira não sei de que jeito seja como leitor seja como na pós-graduação seja de uma outra forma mas o importante é que a gente fez um contato com jovens profissionais que são bastante importantes para a gente aqui na região com relação às aprovações vamos esperar ainda os produtos serem finalizados para dizer se a gente faz outro churrasco ou não o que eu espero é que a gente consiga fazer mais correlações entre os dados que a gente levantou em campo principalmente com a plotagem deles nos mapas para a gente tirar mais informações de mais sustância digamos assim não sei se o Cesar quer fazer alguma complementação vem aqui para ficar registrado Cesar vem por favor eu acho que tem algumas eu acho que tem alguns desdobramentos aí da disciplina eu acho que tem algumas a história da cadeia produtiva as cadeias de valor eu acho que dão algumas dissertações teses aí que eu não sei como que vocês colocam no radar isso para acho que a disciplina levanta levanta a bola para se desdobrar em coisas mais profundas eu acho que uma delas a cadeia produtiva outra a questão eu não sei se existe se tem aqui dentro da universidade alguma incubadora alguma incubadora alguma empresa júnior porque tem demandas também principalmente talvez a questão do CAR eu acho que a universidade também pode ter uma função de dar um apoio para essas propriedades e eu estou curioso para ver os dados para ver os relatórios e principalmente para a gente tentar pensar nos usos divergentes como que a gente pode estar avançando nas soluções mas é isso mais alguma alguma consideração só tá perfeito na nossa programação a gente definiu estabeleceu a apresentação de resultados em dois momentos hoje a apresentação mais técnica dos dados que a gente entra aqui nesse refinamento do geoprocessamento por exemplo com uma linguagem bem específica e a ideia é apresentar também sistematicamente nas reuniões do conselho da APA então nos anos anteriores a gente fez isso foi destinado dentro da pauta da reunião do conselho uma hora uma hora e pouco para apresentar esses resultados e discutir esses resultados e os alunos que fizeram essa apresentação sempre os alunos eu procuro aparecer o menos possível porque o meu papel aqui é mais de limitar até onde a gente consegue ir esse ano e como vocês viram aqui eu não sou muito bom nisso para limitar porque os alunos fizeram muito além daquilo que a gente tinha desenhado ali nos planos de trabalho e sempre os alunos que apresentam lá no conselho eles trazem um feedback de críticas em relação a forma de que nós abordamos essa questão da carta de apresentação foi algo já identificado na última apresentação que a gente fez lá em Guaraqueçaba inclusive no Morato acho que teve uma reunião do conselho lá no Morato que a Gisele e a Adélia apresentaram e elas trouxeram isso ficou no radar e a equipe desse ano já construiu então a gente sempre tenta aprimorar inicialmente na GB130 dentro do escopo da alimenta da disciplina a gente sempre trabalha com dados secundários mas esse ano a gente teve essa demanda específica do ICMBio a gente fez uma lista um planejamento lá em 2017 em fevereiro de quais seriam as prioridades então a gente desenhou lá 16 tópicos a serem desenvolvidos ou com potencial de serem desenvolvidos aqui por esse grupo e dentre esses tópicos identificados a questão do zoneamento da Rebio entender o entorno da Rebio foi prioridade 1 então a gente só poderia abordar a Rebio com dados primários então isso exigiu um pouco uma adaptação desse modelo conceitual dessa proposta de trabalho que eu creio que para essa equipe foi de uma riqueza muito grande você ter essa experiência em campo desde o planejamento todos os detalhes e eu preciso deixar registrado aqui a sinergia fantástica que rolou entre a geografia e a biologia também com uma pitadinha de geologia engenharia cartográfica e engenharia ambiental mas houve uma interação muito positiva construtiva muitas iniciativas e até foi esquisito quando a gente voltou ao campo a gente ficou 5, 6 dias lá em algo que é raro nos dias de hoje que é você ficar 6 dias longe de qualquer rede social e no fim no primeiro dia o pessoal estava tremendo um pouco nervoso ansioso passando mal mas já no terceiro dia no sexto no quinto dia a gente tinha esquecido completamente que existe o whatsapp o Clóvis aqui é um ponto fora da curva que o Clóvis até hoje não tem celular isso é raríssimo ele consegue se ele consegue a gente também consegue e a gente ficou 6 dias lá sem contato nenhum e quando terminou foi criado um grupo para trocar fotos a gente chegou aqui acho que em uma quarta e na sexta-feira todos eles trocando mensagem pessoal onde que a gente vai receber esse final de semana vamos nos encontrar tal lugar rolou ali e acho que os coordenadores souberam tirar proveito disso para tentar aproveitar essa integração e transformar isso em produtos que é o que o César está esperando justamente os produtos a gente pretende em um mês fechar os relatórios a parte escrita e acho que agora só falta dentro do cronograma que a Erika mostrou é o finalzinho mesmo vai ser legais para tudo isso que foi apresentado hoje que seja materializado que seja transformado em um histórico registrado para que a equipe da APA de Guararaqueçaba a gente fala APA mas eu estou muito feliz com o momento pelo qual a gente passa junto ao parceiro ICMBio preocupado por um lado não devo mentir em relação ao que vai acontecer a partir do 1º de janeiro mas muito feliz com a escala local ou seja a visão geográfica de gestão de unidades de conservação é tendo como base o território e não o limite de uma unidade e eu estou muito feliz em ver na prática uma experiência bastante inovadora no Brasil quer o ICMBio não olhar para um limite de uma UC e sim para uma porção do território que é o litoral norte o Caio diretor não é diretor é diretor chefe do NG que é o Núcleo de Gestão Integrada de Antunina ele tem sob sua responsabilidade quatro unidades de conservação uma de uso sustentável e três de proteção integral dentro então é um modelo ideal que você sempre chama de modelo ovo frito que você tem uma de uso sustentável macro e as de proteção integral dentro então eu creio que seja uma oportunidade singular de a gente testar algumas metodologias de gestão do território de tal forma aquilo que der certo aqui nesses nossos exercícios tem um potencial muito grande e dá certo em outras porções do território já que a gente aquelas que não tem esse modelo ovo frito tem a UC e tem a zona de amortecimento a APA de Guaraqueçaba exerce muito esse papel no litoral norte então acho que a gente tem um potencial bem grande a partir de agora Pedro para contextualizar em 2011 a gente fez um trabalho similar em Tibagi em 2013 o Marcos participou lá em Serro Azul em 2014 a gente começou em Guaraqueçaba e a gente viu puxa acho que esse negócio de ter um modelinho de diagnóstico pronto é o que a gente mais critica no ARMA ou em um plano seja diretor municipal seja no zoneamento ecológico e econômico e aqui na universidade a gente vai ficar repetindo desenvolver um modelinho de diagnóstico e cada ano aplicar em uma cidade acho que não acho que o desafio que a gente tem é chegar em um dia e discutir gestão avaliar o que deu certo dentro do planejamento o que não deu certo o que a gente pode fazer para potencializar o que deu certo o que a gente pode fazer para corrigir o que deu errado e na GBC-130 a gente vem tendo maturidade para isso agora porque a gente não está naquela etapa de coletar dados editar dados a gente está em uma etapa bastante avançada eu não conheço uma unidade de conservação a gente participou do Cebuque agora que tem esse volume de informações cartográficas já sistematizadas integradas essas instituições que a Maíra citou a SPVS a gente já tem um termo assinado para uso dessa base de dados como o Ministério Público também a presença da maioria lá é fundamental nesse ponto tudo o que a gente vem desenvolvendo metodologicamente aqui a gente vai repassando a gente firmou está na fase final o doutor Chalon nos ajudou junto ao TCP que está financiando a implantação dessa metodologia no município de Paranaguá então com a Fundação Boticário no projeto que a gente tem de solo já está dentro dessa patronização então a gente não está só desenvolvendo um conjunto de dados a gente está desenvolvendo uma metodologia acho que é esse o nosso papel aqui na academia não fazer o papel de consultor mas sim treiná-los olhando para um horizonte positivo para o mercado de trabalho mas ao mesmo tempo também contribuindo no papel que a universidade tem na sociedade que vai muito além desses palitinhos aqui que circundam o centro do Politec que é aproximar fazer um pouco de extensão que às vezes extensão na minha leitura é confundida com assistencialismo muitas vezes as pessoas tratam extensão como sinônimo de assistencialismo mas eu vejo que a extensão ela pode ser tecnológica de você desenvolver ferramentas e acho que essa equipe esse grupo vem se propondo sobretudo à frente do Josemar que tem total liberdade para conduzir as propostas dos planos de trabalho dentro do geoprocessamento tem link direto com a tese de doutorado é o que a gente vem desenvolvendo mas desculpe só você fez uma pergunta eu acabei claro a gente discutiu ainda em campo como é que a gente vai fazer a devolutiva pensando a gente tinha a possibilidade da gente trazer um grupo para cá levar um grupo para reunião do conselho ou fazer uma apresentação na reunião do conselho e ficar com a apresentação na manga para quando a gente tivesse a oportunidade de fazer uma apresentação mais perto se vocês tiverem alguma atividade em escola dessas regiões eu acho que a apresentação que vai ser feita no conselho ela fica na manga para quando tiver a oportunidade de fazer uma devolutiva mais próxima a gente fazer a gente fazer um material mais mais ministrado ou seja mais o público na comunidade tem o melhor que você sabe para a linguagem de alguma forma a gente tem uma linguagem também que chegue a a a comunidade comunitária a 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 prefeita então prefeita de Guaraqueçaba ela não me recebeu eu marquei a reunião ela não me recebeu a secretária de planejamento falou Eduardo eu vou te ouvir em respeito mas em respeito a sua pessoa e não a sua instituição porque o FPR não é bem-vindo em Guaraqueçaba e aquilo me assustou um pouco me chocou e por que não é bem-vindo porque vocês fizeram mais de 100 teses dissertações a gente não sabe de nada vocês mudaram a nossa realidade pelo menos não nos deram um feedback mínimo do trabalho que vocês fizeram então se tem uma instituição de ensino que mereça respeito é a PUC que está fisicamente com uma instalação aqui um grupo de professores permanentemente envolvido criticando a nossa gestão ou apoiando a nossa gestão mas estão aqui no dia a dia sabem o grau de complexidade que é você gerir um município desse tamanho e com dificuldade de acesso que a gente tem aqui e ali na volta da reunião com a reunião frustrada com a prefeita o ICMBio estava lá de portas abertas meu amigo se a prefeita não te quer lá a gente quer muito porque a gente precisa justamente e a nossa parceria começou muito mais por um não lá da prefeitura do que um convite e aí surgiu essa oportunidade e logo no primeiro ano a gente fez uma apresentação a gente aplicou em 2014 questionários em Tagasaba e nós fizemos uma apresentação lá na sede de um Arquessaba muito similar a essa mas uma coisa que frustrou bastante na época foi o investimento que o ICMBio fez para viabilizar o transporte então foi de casa em casa convidando as pessoas para participarem dessa reunião de feedback Tagasaba de cima e daí o ônibus que o ICMBio contratou foi lá na comunidade esperou 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 ninguém apareceu nenhuma pessoa de Tagasaba foi ouvir os resultados lá de Tagasaba isso gerou uma certa frustração para o ICMBio que articulou fez cartaz divulgou e para os alunos também que se prepararam para uma audiência algo grande chegou lá tinha sete pessoas que eram os conselheiros o bom que a secretária de planejamento estava presente a gente tem isso registrado e ela agradeceu muito esse feedback justamente essa crítica mas dentro do grupo Ariane não deixa a gente que coordena o socioeconômico ela sempre está nos chamando a atenção de como fazer isso mas é bastante difícil também dentro dessa estrutura nossa de disciplina que tem um período de começo meio e fim bem estabelecido e eu confesso me perguntaram pô Edu não vai ter coffee break até reduzir a apresentação geralmente a gente faz até as seis e um network ali na hora um intervalinho mas pessoal eu confesso eu não consigo pedir mais nada para os meus orientandos nem para essa equipe aqui sabe eles trabalham de uma maneira tão proativa que eu já peço tanta coisa para eles que o meu medo é o próximo pedido que o cara está é do vou trabalhar no outro andar vou trabalhar com tal professor porque você esfola demais a gente então pensei vou organizar um coffee break sozinho não vai ter fôlego quem que eu vou chamar para me ajudar o Josemar está até de câmera aqui a Ariane já demanda tanta coisa Thomas também com então 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 tá testando várias possibilidades como a gente levou um ônibus para dentro da comunidade já marcou com o presidente da comunidade já fez reunião com três vereadores junto que se diziam representantes da comunidade não para falar não para falar o resultado disso às vezes para falar de questão fundiária às vezes para qualquer assunto é difícil você juntar pessoas a gente chama de comunidade mas a vida que eles levam não é comunitária cada um toca a sua vida e é difícil às vezes você acha que vai trabalhar uma coisa assim um conjunto e na verdade é um monte de gente pensando diferente que não se relacionam é bem difícil se alguém tiver alguma propositura de forma de a gente fazer essas evolutivas de fazer as reuniões é porque realmente não é fácil boa tarde eu sou Clóvis lá da SPVS e queria aproveitar o momento Eduardo já que você enfatizou bastante a finalidade de formação dessa atividade escolha ou pegue algum voluntário fazer um depoimento pessoal sobre a importância desse exercício para a formação de cada um ver se a gente consegue uns dois três depoimentos para a gente observar um pouco além dos resultados práticos do trabalho o que isso significou para o pessoal não agora o pessoal falar um pouquinho sobre o que que significou esse trabalho apenas o pessoal vai aí na frente fala como sugestão agora todo mundo olhando para o chão né todo mundo olhando para o chão temos para não gerar um constrangimento de eu ter que apontar alguém poderia seria seria legal é agora mas se alguém puder doutora Priscila que é doutora estava muito próximo preciso revelar isso de obter o título de geógrafo já foram ela já esteve presente em oito trabalhos de campo nossos né e então Clóvis não vale o depoimento dela depois os outros bom eu poderia dar um depoimento elogiando o trabalho de vocês mas eu só queria fazer uma consideração tendo em vista que a gente está nesse momento a delaboração do plano de desenvolvimento sustentável do litoral e que tem uma equipe em Guaraqueçaba de mobilizadores inclusive de pessoas lá que são os pontos focais talvez como sugestão para a devolutiva se essa equipe do PDS não poderia se envolver com a federal com o SMBio e contribuir na mobilização que talvez seja um ponto que eles estejam falhando a gente sabe como é difícil a mobilização no litoral mas talvez envolvê-los para que essa devolutiva seja feita da melhor forma possível ou regionalmente enfim pensar numa forma com o apoio deles mas talvez fosse importante obrigado obrigado doutor o PDS é o plano de desenvolvimento sustentável do litoral a gente está em uma fase está um pouco atrasado a gente está em uma fase ainda de diagnóstico apresentação de resultados essa semana será a apresentação Morretes estaremos lá na sexta-feira então talvez seja assim uma possibilidade mas agora eu preciso de três voluntários a pedido do Clóvis para falar da experiência Maíra é uma delas vamos pensar um grupo mais eclético um da geografia um da biologia e um da geologia pode ser Maíra acho que quanto a experiência do campo como o professor falou ela é essencial para a gente para mim foi muito importante para todo mundo no sentido da gente ter mais humildade quanto as pessoas que moram em Guaraquezaba porque a gente está acostumado a ouvir nas disciplinas e trabalhar com dados sobre Guaraquezaba mas a gente não conhecia nem conhece ainda não posso dizer que conheço com certeza mas conheço um pouco melhor do que é a vida das pessoas lá e isso só foi possível pela entrevista que é justamente pelo trabalho de campo que foi acho que o ponto alto assim de você conversar com uma pessoa e ver o papel que ela tem lá e como que é a vida dela como ela faz para sobreviver e ver que às vezes é complicado você a gente fala da questão da caça e do sei lá do corte do palmito e às vezes a dona Maria que está lá sozinha com uma claro tem seus limites mas ela não tem muita noção dessa questão dessa limitação e é muito é um baque assim você perceber essas essas contradições e é muito importante para a gente estar lá e ver tudo isso e não só como universidade que fica lá analisando e pensando as coisas muito de fora mas sim se inserir lá que é muito importante a gente ter essa noção de como é a vida lá de como são essas pessoas para poder trabalhar para elas para o todo enfim acho que esse é o ponto alto é exatamente elas tomam forma não é mais um número você se envolveu eu me envolvi com as pessoas na minha entrevista eu conheci elas eu vi elas eu conversei sobre como o filho dela eventualmente no meio da entrevista como o filho dela ajuda ela a fazer o plantio de alguma coisa então esse foi o ponto para mim o ponto mais essencial assim chegar e conhecer essas pessoas que é só proporcionado por esse campo enfim oi? comemos na casa das pessoas também uma relação mais íntima de diversas conexões gastronômicas mas é isso assim essa questão do campo que eu queria ressaltar que foi muito importante mesmo tanto para a gente se relacionar entre a gente também não sai no vídeo boa tarde a todos a todas bom um viés assim muito rico em todos os produtos da RGB que nós temos mapas enfim quando nós fomos a CAM e olhamos aqueles mapas não são vazios não são vazios demográficos tem pessoas que moram lá tem seus territórios e tem seus modos de vida também tem todas as contratações conflitos territoriais muito fundiários e enfim eu acho que isso é o papel mais rico que o campo nos deixou esse contato diretamente abrir a nossa cabeça mais sair do nosso laboratório e estar ali com o pezinho no campo então é isso estaremos na luta sempre posso pedir para o Teles falar um pouquinho o Teles vem da biologia e fez a disciplina em 2016 foi um dos que apresentou os resultados aqui lá em 2016 acho que é interessante a gente ouvi-lo depois de dois anos se isso impactou a vida dele de alguma maneira profissionalmente ou não é um prazer enorme estar aqui e eu acho que sem dúvida teve uma época agora no semestre passado a gente recebeu uma carta do Eduardo falando sobre as questões de orçamento da GB130 e que queriam modificá-la e como ex-aluno da biologia como ex-aluno da GB130 isso me deixou chocado por conta de ver o quanto essa disciplina contribui com a formação das pessoas por exemplo principalmente no curso de biologia acho que a gente tem aqui vários alunos e a gente vê que a gente não tem uma disciplina dentro do nosso curso infelizmente que contribua dessa forma de interação com as pessoas que fazem parte desses meios desses ambientes da questão ambiental e de que a gente possa se aproximar mais do campo a gente é uma disciplina das ciências biológicas a gente estuda o ambiente vivo o ambiente natural e essa questão de aproximar as pessoas desse ambiente como as pessoas se relacionam com esse ambiente das ciências ambientais eu acho que essa disciplina proporciona isso uma forma de a gente ir para campo interagir com o aspecto social interagir com o aspecto ambiental ver as condições de vida das pessoas que estão nesse meio e tentar de alguma forma levar esse conhecimento que a gente tem na academia proporcionar isso para as pessoas que estão ali como a gente pode melhorar nossa relação com o ambiente de que forma a academia pode contribuir com isso e eu acho que isso é importante da GB130 levar isso o que a academia proporciona para o campo para a interação com as pessoas e dentro dessa questão do que eu estava falando também essa questão do conhecimento a gente fica dentro das quatro paredes aprende os conceitos e esses conceitos ficam na cabeça da gente enquanto na realidade a gente conseguir ir para campo e observar isso aplicar isso eu acho que isso é fundamental no meu plano de trabalho eu trabalhei na época com as espécies exóticas e beleza tudo bem você estuda mas vamos para campo vamos observar isso vamos aplicar esses conceitos vamos ver até que ponto quais são as limitações disso que a gente está aprendendo e eu acho que isso é fundamental essa questão de você sair da sala de aula e você ir para campo e você testar isso e mais em conta a questão da experiência que isso proporciona quando você vai trabalhar em uma empresa você vai para fora você vai entrevistar as pessoas você vai no campo você vai ver as limitações as dificuldades e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa proporcionar para a gente eu não sigo na área ambiental especificamente eu sou ligado a isso eu procuro estar sempre envolvido de alguma forma eu faço mestrado em ciências bioquímicas mas eu acho que é um aspecto muito importante e que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo na época eu não dava muita atenção mas a GBC30 trouxe isso essa questão deu dar mais atenção para o aspecto ambiental como pessoa como ser humano mesmo e tentar divulgar isso de alguma forma que foi o que a gente fez os ex-alunos eu, a Thalita a Tamir a gente procurou divulgar isso no nosso curso gente, existe a GBC30 uma disciplina que traz muita experiência e vir aqui hoje ver tantos alunos da biologia aqui eu acho que isso é uma honra isso significa que a gente conseguiu fazer o nosso papel de divulgar o trabalho que a disciplina faz e a importância dela para essa formação é isso obrigado a todos obrigado a Duteles bem Clóvis todos citaram o trabalho de campo né Pedro vamos ter que manter esse orçamento quando você perguntou sobre o retorno do aluno a importância para o aluno da participação dessa aula de campo eu acho que eu posso dar um depoimento não só relacionado a geografia mas sim relacionado a todos os cursos ligados ao setor de ciências da terra então vamos começar pela geologia por exemplo e eu gostaria de deixar público isso que quem começou a lutar pelo recurso de aula de campo foi a geologia lá atrás né e eles trouxeram essa cultura para dentro do setor de ciências da terra e eu falo a geologia não tem como viver a formação rojosa no martel né não tem nada lá para viver a não ser o granito que colocaram numa calçada lá perto não tem para nós a engenharia cartográfica uma estrutura aqui em Curitiba como uma barragem por exemplo que nós levamos os nossos alunos hoje nós levamos cerca de 30 alunos todo ano para uma usina por ter um convênio de um projeto de pesquisa e desenvolvimento com a Coppel onde eles fazem um monitoramento para ver o comportamento da estrutura da barragem usando todas as técnicas que eles aprendem em Curitiba lá fazendo medição entrando na galeria da usina subindo fazendo monitoramento de recalque tudo não vou dizer gratuito mas todo o custo dessa viagem é arcado pela universidade o transporte a hospedagem a alimentação durante todo esse período a geologia a geografia das suas disciplinas também então isso realmente é uma luta quase que diária porque os outros setores agora que eles perceberam que nós temos esse benefício e para a formação dos nossos alunos você pode fazer uma conversa com todos eles eles ficam admirados de você poder pegar o teu equipamento aqui da universidade e aplicar ele numa numa atividade real olha professor aquele ponto lá movimentou 3 milímetros isso é significativo ou não? entendeu? aquela rocha é uma rocha aquela rocha tem uma determinada formação que eu não me atrevo a falar porque eu não conheço mas eu acho que é extremamente importante e essa luta para quem for agora em diante é cada vez maior porque está todo mundo querendo isso na universidade só que nosso setor aqui nós temos uma política onde nós colocamos no orçamento da universidade cada aula de campo com quantos alunos vão com o tamanho do deslocamento com a quantidade de recursos necessário então a universidade sabe quanto o setor de ciência da terra precisa para isso eu acho que eu vi que tem alunos da biologia aqui o professor Edivaldo é o diretor agora é uma pessoa excelente eu tive pouca oportunidade de conversar com ele mas converse com ele e nós da terra nos propomos a colocar para os setores como fazer isso para que eles também tenham no seu orçamento porque não acredito que seja só essa disciplina várias outras disciplinas da geologia da biológica da agronomia de outras unidades da universidade tem essa necessidade então é uma luta que nós precisamos constante para manter esse recurso e vamos juntos e tem que manter não dá para abrir mão disso de jeito nenhum obrigado só para tentar ajudar no depoimento que ela falou sobre o importante mais alguma consideração pessoal Ariely por favor depois da Ariely mais algum alguém inscrito para a gente organizar aqui faltou o depoimento da geologia então já que a gente está falando de todos os benefícios que a AGB traz eu queria falar como aluna de pós porque a estrutura que a ética apresentou em determinado momento conta com os coordenadores e aí os alunos sendo orientados pela gente então a gente entra como coordenação através do estado de docência então eu queria falar sobre isso a importância desse trabalho para quem está fazendo uma pós-graduação e pretende ser professor então vejam que a gente tem que fazer um trabalho de logística de preparar o campo a gente tem que fazer todo um planejamento para fazer isso acontecer a gente tem que orientar os alunos a gente tem que tirar a motivação do bolso e dar para os alunos muitas vezes eles me olham com umas caras às vezes que eu acho que eles vão fazer uma emboscada para mim então assim é muito cansativo a gente fala que são algumas horas mas são muitas eles trabalham muito mais que essas horas então é um desafio a gente manter isso e fazer esse trabalho acontecer e aí o que eu Ariane ganho com isso eu já brinquei várias vezes nunca mais me trago a HGB mas acho que se ele me trazer vou fazer de novo que eu aprendo muito com isso enquanto professora a gente tem que saber motivar a gente tem que às vezes dar uma bronca às vezes a gente tem que falar olha tá uma porcaria isso o que você fez então assim como lidar com tudo isso a gente vai trabalhar com gente a gente pretende ser educador bem ou mal muitos de nós a gente ganha ganha parece que a gente ganha à toa uma bolsa a gente tem bolsas de estudo então tem um investimento do governo federal em profissionais em educadores em professores então eu gostaria de salientar aqui para vocês o quanto esse trabalho também é muito bacana muito rico para quem está coordenando é muito cansativo mas eu entendo que assistir uma aula de um professor no meu estágio de docência não seria 10% tão rico quanto estar aqui até falar aqui na frente dar uma gaguejada ainda olhar para a cara de todos vocês é mais um desafio sair daqui motivar os alunos de novo para a gente terminar esse relatório é um desafio chamar e falar assim vamos publicar perceber alguns perfis e falar cara você não quer fazer um mestrado depois eu me sinto um pouco um pouco assim apto a fazer isso sabe a gente vê alguns perfis a gente vê quem vai ser um profissional assim bem da área prática mesmo quem já pode ir para a academia então de alguma forma eu queria agradecer a experiência nesse sentido porque a gente faz uma estrutura eu sinceramente não acredito que o meu trabalho sai de tanta gente envolvida e tanta conversa e alguém estrutura de um lado alguém estrutura do outro a gente nem sabe como é que saiu tudo isso mas é uma estrutura interessante que eu acho que tem que ser mantida obrigado Obrigada Bem, fico feliz com esses comentários tranquilo em pedir mais coisas para a Ariane depois desse depoimento pensei que estava no limite mais confortável para te colocar mais roubadas mas eu acho que muito dessa construção ela foi surgindo de uma maneira bastante orgânica dentro de uma coisa que a gente idealizou lá em 2011 algumas coisas deram certo a gente manteve outras deram errado a gente foi tentando aprimorar esse ano a gente desenvolveu lá na primeira aula já uma metodologia de feedback o que a gente vai olhar para cada um dos 20 alunos eu e coordenadores e depois a gente pretende no final da disciplina ser uma pessoa resiliente proativa mas não é trazer alguns adjetivos que são fundamentais para a nossa atuação profissional depois mas muito dentro de um exercício não achar uma pessoa com tal adjetivo não porque nas primeiras GBs a gente dá um feedback muito abstrato você foi bem nisso a gente tentar sistematizar isso e o que eu vejo é que cada vez mais as empresas têm reuniões semestrais muitas vezes a gente não trabalha isso na universidade mas a questão de comportamento no ambiente profissional ela precisa ser abordada em algum momento precisa ser tratada e o que eu vejo tenho amigos que têm empresa e a questão das redes sociais tem jogado muito contra e pouco a favor dos nossos principalmente jovens alunos que estão buscando uma inserção no mercado profissional então esse tipo de pauta ela precisa ser em algum momento abordada dentro da universidade e eu acho que esse formato de disciplina que integra a graduação pós a gente consegue chegar em temas que raramente a gente passa perto e dentro do depoimento da Ariane acho importante também essa questão pós-graduação somos um curso na nota 6 o nosso programa de pós onde o Thomas e a Ariane desenvolvem as suas pesquisas isso significa nível excelência só tem 6 cursos no Brasil com essa nota dos 65 cursos de geografia programas de geografia mas de que maneira a graduação ganha com isso? essa é uma pergunta que a gente não faz quando a gente está planejando o nosso programa de pós-graduação às vezes até atrapalha porque o professor prefere administrar mais cargo horário assumir mais orientações na pós e acaba deixando a graduação muitas vezes um curso muito bom de pós acaba sendo negativo ou impactando negativamente na graduação e aqui o que a gente procura fazer? no semestre que vem gentilmente a fundação abre as portas para a gente gentilmente não a gente tem uma parceria já consolidada mas a gente já fez Big Brother lá na fundação de sete dias com os alunos da pós preparando a disciplina do ano seguinte e aqueles alunos da pós que vão fazer estágio de docência como a Ariane citou são os coordenadores naturais do ano seguinte então os coordenadores eles participaram da construção e da crítica do que foi feito no ano anterior então é uma construção que se assemelha até quase um projeto de pesquisa você não tem ali só aquela temporalidade do desenvolvimento da aula mas sim outro ponto muito importante é a presença do ICMBio em todas as aulas trazendo ali até onde a gente pode ir o que é prioritário fazendo a gente colocar o pé no chão às vezes a gente está propondo algo inovador mas que o ICMBio já testou e não deu certo lá então acho que nos dois últimos anos o Caio agora o César chegando com gás bastante motivado isso é importante estão aqui no dia a dia apresentando as demandas e uma crítica muito forte que a gente faz no planejamento ambiental é a relevância do gestor participando do processo de planejamento do que adianta a gente construir um PDS se quem vai implementar o PDS não está ativamente participando porque muito plano diretor municipal vai para a gaveta quando a gente visitou com Marcão Serro Azul a gente foi propor uma atualização do plano diretor de Serro Azul em 2013 e o prefeito perguntou o que era plano diretor e o secretário de planejamento falou como é que você quer atualizar algo que a gente não tem mas eu já tinha pego o plano diretor de Serro Azul no Paranacidade e eu cheguei lá com o plano então eu fui lá propor uma atualização e ao mesmo tempo eu tive que apresentar o plano porque houve licitação no Paranacidade uma empresa aqui de Curitiba ultra especializada em plano diretor fez o plano e entregou o produto prontinho está aqui a nossa receita de bolo os problemas de Serro Azul se acabam se vocês implementarem o que a gente propôs para vocês mas esse modelo de planejamento está superado quando a gente discute planejamento ambiental no litoral disciplina obrigatória que é pré-requisito para essa para os alunos da geografia a gente trata em sala de aula cerca de 13 15 instrumentos de ordenamento território sobre o litoral do Paraná e o que os alunos questionam nas aulas e nos intervalos professor mas dizem que falta planejamento planejamento sobra olha a quantidade de instrumentos prontos que a gente tem para o litoral que falta implementar e por que falta implementar como que eles são feitos essa é a primeira pergunta e o que a gente vê que esse modelo que a gente discute aqui na academia do ensino em vivo estar presente deve ser um modelo para a elaboração de qualquer planejamento aquele que vai implementar ele precisa impor ali dar o tom para o negócio e o analista o especialista do geoprocessamento da biologia da geologia ele vai seguir muito a expectativa do gestor e é dentro dessa perspectiva que a gente vem trabalhando os conceitos de planejamento e gestão aqui nessa disciplina ok pessoal mais alguma consideração já estamos encerrando aqui a transmissão ah a geologia vai falar depois de tanta pressão temos um representante vim aqui falar pela enorme quantidade de alunos da geologia da disciplina a totalidade dos alunos é eu acho assim colocar muito do que foi colocado antes então não vou ficar sendo repetitivo mas para mim a AGB tem de diferente de outras disciplinas um significado a gente vê em diversas disciplinas o conhecimento técnico descrito das mais diferentes formas às vezes prático às vezes teórico enfim diferentes abordagens mas pelo menos na geologia a gente tem disciplinas extremamente exaustivas que são ditas como essa disciplina vai fazer de você um geólogo essa disciplina é a síntese do seu curso essa disciplina tem tudo o que você precisa mas não tem uma coisa lá que é significado eu não vou ficar aqui querendo pichar saco do professor mas falei para ele no campo inclusive esse semestre eu cursei duas disciplinas uma tem essa filosofia que eu acabei de falar um ano inteiro que a princípio te forma um geólogo exatamente a mesma estrutura que aqui vários dias de campo quase um mês de campo seguida de um relatório foi uma das disciplinas mais sofríveis que eu já fiz na minha vida e eu olho para o produto dela já entregue e não vejo significado nenhum para mim aquilo lá é um pedaço de papel a GB me fez olhar para um problema com o meu conhecimento técnico me fez olhar depois de cinco anos de graduação e dizer com o que eu posso colaborar geologicamente aqui como fazer isso eu acho que para todos representou isso de alguma forma todo mundo aprendeu alguma coisa nessa disciplina muitos nunca tinham ido a campo feito um campo longo para mim isso não era uma novidade porque a geologia por sorte proporciona isso com muita frequência para a gente é muito importante para a gente mas eu consegui olhar pela primeira vez para as pessoas de um lugar de contas eu fiz diversos mapas ao longo de cinco anos de curso e eu nunca tive contato direto com as pessoas que estavam pisando em cima daquela rocha que eu estava mapeando então você dizer o que tem no chão das pessoas e não dizer o que isso significa para as pessoas para mim não faz sentido e principalmente a gente tem que entender que acho que toda construção que se faz no meio social toda construção tem que ser feita a partir de se integrar a uma realidade interpretar aquela realidade a partir do que você tem de base pensar em soluções e integrar essas soluções se não se trata de impor soluções às pessoas e acho que isso nessa interação que a gente teve principalmente com o ICMBio cresceu muito em mim essa realidade porque eu tenho a necessidade de pensar a problemática da geologia eu tenho a necessidade de convencer o ICMBio de que essa problemática é importante por exemplo o meu projeto que foi exposto aqui hoje da questão dos aquíferos nunca tinha sido pensado então é necessário convencer as instituições de que isso é importante depois eu tenho que ir a campo buscar informações convencer as pessoas de que isso é importante e com a realidade delas colocar uma solução possível não adianta eu chegar no alto do meu quase diploma e dizer para as pessoas você está fazendo errado você não pode fazer assim faça de tal jeito não, eu tenho que pensar uma construção que realmente faça sentido na vida daquela pessoa pensar uma construção que mostre olha, essa nascente que é importante para você que a sua subsistência tem que ser protegida porque talvez você não tenha água daqui a algum tempo então faça essa pequena construção em volta da nascente que vai protegê-la faça um pequeno tratamento na água isso é importante para você como que a gente passa essa informação isso para mim é o que é o mais rico nessa disciplina porque além da geologia eu preciso integrar com uma relação social eu preciso integrar com os outros colegas que vêm de outras disciplinas e podem talvez me dar sugestões muito valiosas de como intervir nessa comunidade então acho que a AGB ela tem um significado que tem uma frase muito parafraseada em centros acadêmicos que diz que o profissional que só sabe da sua área nem da sua área sabe então eu gostaria de pela primeira vez fazer essa paráfrase aqui e dizer um geólogo que só sabe de geologia nem de geologia sabe é necessário a gente ir além é necessário a gente saber da geologia na vida das pessoas da geologia no ambiente das pessoas da geologia junto com os outros profissionais e foi isso que a AGB me ensinou fiquei emocionado agora Eduardo 10 sabia que que vinha algo diferente lá da geologia o violão ficou no campo fechou pessoal mais alguma consideração desculpa o nome da fotógrafa Daiane é da imprensa da universidade a do ITT legal ela pediu para ter uma foto de todo o grupo aqui hoje tanto dos alunos que construíram apresentaram quanto nossos convidados parceiros para ficar registrado isso a gente manda também para a matéria que vai ser veiculada na imprensa da federal pode ser mais alguma consideração pessoal muito obrigado pela presença de todos vocês e alunos parabéns estou muito feliz ontem à noite já fiquei muito emocionado com a proposta de logo para a disciplina com QR Code com tudo que vocês construíram parabéns mesmo e agora falta aquele dentro do que o Eduardo falou para a gente fazer a diferença aquela motivação final ali para a gente entregar algo concreto beleza pessoal fotografia sem drone hoje né Tarsil